Bom dia a todos, espero que estejam todos bem e com saúde. Temos no momento o quórum de quatro diretores, estando, portanto, aptos a deliberar. O diretor Sandoval vai nos integrar à reunião ao longo do dia. Portanto, declaro aberta a quarta reunião pública ordinária da diretoria da ANEL de 2021. Sob a proteção de Deus, vamos iniciar os nossos trabalhos. Temos alguns comunicados a fazer. Na próxima terça-feira, dia 16, chega ao fim o prazo de contribuições da terceira fase da consulta pública 42-2020, que visa obter subsídios para o aprimoramento dos modos da consolidação de resultado do mecanismo de compensação de sobras e déficits e do mecanismo de venda de excedentes das regras de comercialização de energia. Para finalizar os nossos informes, essa é a única consulta que está vencendo ao longo dessa semana. E para finalizar os informes, vamos seguir apresentando a série de vídeos educativos. Então, hoje temos o segundo vídeo da nova série educativa, que chama-se Você Sabia? Com essa série buscamos esclarecer o caminho para serviços de grande interesse da população. Uma iluminação pública, tema de hoje. Então, solicito à Secretaria-Geral que projete o vídeo. A prefeitura pode contratar a distribuidora de energia elétrica da sua região ou outra empresa capacitada para prestar o serviço de manutenção de iluminação pública. Então, fique ligado. Se precisar reclamar sobre iluminação pública, contate a Prefeitura. ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica Esses e outros vídeos educativos estão todos disponíveis no canal da ANEEL no YouTube, que é www.youtube.com.br Bom, senhores diretores, feitos os informes, eu submeto à aprovação dos senhores a ata da terceira reunião pública ordinária da diretoria de 2021. Então, em votação, a ata. Eu aprovo a ata. Também aprovo a ata. Também aprovo a ata, senhores diretores. Também aprovo a ata e, em todos concordando, declaro, portanto, aprovada a ata da terceira reunião pública ordinária da diretoria de 2021. Solicito ao secretário-geral que apresente os pedidos de preferência, os de sustentação oral e a ordem do julgamento que vamos seguir no dia de hoje. Bom dia a todos. A pauta dessa quarta reunião pública ordinária da diretoria foi divulgada no dia 4 de fevereiro na internet, com 32 itens, sendo que os itens 10 a 32 são itens de bloco. Para esses itens, votos e atos foram também disponibilizados previamente no momento da disponibilização da nossa pauta na internet. A ordem de deliberação será iniciada pelo bloco, perdão, foi retirada da pauta o item 17 e a pedido de sustentação oral para os itens 6 e 7, de forma que a ordem de deliberação, acordada com a presidência, foi iniciada pelo bloco, na sequência os itens 5, 2, 9, 1, 3, 4, 6, 7 e 8. Bom, definido aqui, não temos destaques para o dia de hoje. Então, submeto aos senhores diretores o bloco para julgamento. Então, em votação, o bloco. Eu aprovo o bloco. Também aprovo o bloco. Também aprovo o bloco, senhores diretores. Também aprovo o bloco e, assim, proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade dos votantes, decidiu aprovar o bloco da 4ª Reunião Público Ordinária da Diretoria de 2021. Solicito ao secretário-geral que chame o primeiro processo da ordem do dia para julgamento. Item 5, processo 481001165199612. Resultado da consulta pública número 39-2020, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da minuta do contrato de concessão que regulará, nos termos do decreto número 9.271 de 2018, a exploração por empresa oriunda da privatização da Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica, dos potenciais de energia hidráulica denominados usinas hidrelétricas, UHS, Jacuí, Passo Real, Canastra, Bugres, Ernestina, Capigui, Guarita, Erval, Santa Rosa, Passo do Inferno, Forquilha, Ijuizinho e Itaúba. Diretora-relatora, Elisa Bastosilva. Bom dia a todos. As usinas hidrelétricas, Jacuí, Passo Real, Canastra, Bugres, Ernestina, Capigui, Guarita, Erval, Santa Rosa, Passo do Inferno, Forquilha, Ijuizinho e Itaúba foram otorgadas sobre o regime de serviço público a Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica, CEGT, nos termos do contrato de concessão número 25 de 2000, celebrado em 5 de abril de 2000. Em 4 de dezembro de 2012, por meio do segundo termo aditivo ao contrato de concessão 25, as vigências das otorgas dessas usinas foram prorrogadas até 31 de dezembro de 2042, nos termos da medida provisória número 579, de 11 de setembro de 2012, posteriormente convertida na Lei 12.783, de 11 de janeiro de 2013. O Decreto 9.271, de 25 de janeiro de 2018, regulamentou a otorgas do contrato de concessão do setor elétrico, associada à privatização de titular de concessão de serviço público de geração de energia elétrica, nos termos da Lei 9.074, de 7 de julho de 1995. O artigo 3º desse decreto estabelece que a minuta do contrato de concessão deve ser aprovada pela ANEL e deve integrar o edital de leilão de privatização. Em 2 de janeiro de 2020, o Governo do Estado do Rio Grande do Sul manifestou interesse em celebrar a nova otorgas de concessão, nos termos do Decreto 9.271, de 2018, para as usinas-objetos do contrato de concessão nº 25, tendo em vista o processo de privatização da CEGT. Por meio da nota técnica 407, de 8 de junho de 2020, a SCG recomendou a abertura de consulta pública para colher subsídios para a proposta de minuta de contrato de concessão. No período entre 18 de junho e 17 de julho de 2020, no âmbito da consulta pública nº 39, foram recebidas 27 contribuições de agentes setoriais, associações, institutos de engenharia, consumidores e do Ministério da Economia. Em 24 de agosto de 2020, por meio do Memorando 191, a SCG solicitou manifestação da Procuradoria Federal junto à ANEL acerca de contribuições recebidas na consulta pública nº 39. Em 25 de agosto de 2020, mediante o ofício 223, a ANEL solicitou ao Ministério de Minas e Energia a definição de alguns aspectos questionados durante a consulta pública nº 39. Os esclarecimentos desses aspectos constam na portaria interministerial ME, que é o Ministério da Economia e Ministério de Minas e Energia nº 1, e na portaria MME 437, ambas de 7 de dezembro de 2020. Por meio do parecer 295, de 8 de setembro de 2020, aprovado pelo despacho 599, de 10 de setembro de 2020, a Procuradoria Federal apresentou seu entendimento sobre as questões trazidas na consulta pública nº 39. Na sessão de sorteio público ordinário nº 45, realizada em 16 de novembro de 2020, o processo foi distribuído à minha relatoria devido à exoneração do diretor Cristiano Vieira da Silva. Por meio da nota técnica 72, de 5 de fevereiro de 2021, a SCG apresentou os resultados da consulta pública nº 39 e recomendou a aprovação da minuta do contrato de concessão ao relatório. Procuradoria. Bom, senhores diretores, como já consignado no relatório da diretora relatora, a Procuradoria analisou as contribuições dessa consulta pública nº 39, barra 2020, por meio do parecer 295, barra 2020, da Procuradoria. E, basicamente, o que foi questionado à Procuradoria foram dois pontos que foram trazidos em contribuições. O primeiro relativo à suposta existência de bis em idem, pelo fato de uma cláusula contratual prevê a incidência de juros de mora e multa em caso de atraso no pagamento da UBP, e acumulado com a previsão de possibilidade de aplicação de penalidades em razão desse inadimplemento. E o outro ponto era em relativo à questão de ter uma cláusula que aparentemente não se aplicava aos linhas que já estavam implantadas. E a conclusão da Procuradoria, em relação ao primeiro ponto, foi que a cláusula quarta, subcláusula 17 da menina de contato, deveria ser alterada para prever que, em caso de atraso no pagamento da UBP, que deveria haver a incidência da taxa Selic por conta de ser um, embora não ser um crédito da ANEL, mas é administrado pela ANEL, e aí a gente tem um entendimento da Seria Jacobi, que é o órgão da PGF, que normatiza, que dá a palavra final na PGF em relação a isso, entende que, mesmo não sendo um crédito da ANEL, que segue as mesmas regras de crédito que são da própria ANEL. Então, sendo assim, em caso de atraso no valor do pagamento da UBP, incide a Lei nº 10.522, então deve haver uma previsão da incidência da taxa Selic no caso de atraso no pagamento. E não há bis em idem se, além da incidência da Selic, também houver aplicação de penalidades administrativas em razão do inadimplemento. Então, por isso que a Procurador entendeu que a parte final que dizia que, sem prejuízo da previsão de comunicação de penalidades, é plenamente aplicada. E o segundo ponto era relativo a um cadastro socioeconômico das pessoas atingidas. A minuta original tinha essa previsão, que as concessionárias, no caso aqui as novas autorgadas, já que vai ter uma alteração para a produção independente, deveriam manter um cadastro socioeconômico das pessoas atingidas pela barragem. E a leitura que a Procuradoria fez é que essa cláusula, ela somente faz sentido para usinas que vão ser implantadas, e não para as usinas que já estão implantadas, porque não haveria sentido em fazer esse cadastro para usinas que já foram implantadas. Então, por isso, a Procuradoria opinou pela exclusão da subcláusula primeira, linha 10, da cláusula carta da minuta do contrato, uma vez que prevê obrigação inaplicável às usinas já implantadas. Foi esse o entendimento. Muito obrigada, Eduardo Ramalho, pelas manifestações. Trata-se da análise das contribuições da consulta pública 39, instituída com vistas a obter o fíde para aprimoramento da minuta de contrato de concessão, que regulará a autóloga referente às usinas hidrelétricas Jacuí, Passo Real, Canastra, Bugris, Enertina, Capigui, Guarita, Inval, Santa Rosa, Passo do Inferno, Porquilha, Juizinho e Itaúma, decorrente do processo de privatização da Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica, CERGT, nos termos do Decreto 9.271 de 2018, diante do que se põe a seguir em caminho presente voto no sentido de aprovar a minuta do contrato de concessão. A minuta de contrato foi aprimorada com base em 27 formulários de contribuição recebidos na consulta pública 39. Um desses formulários continha seis propostas distintas, de modo que foram avaliadas 32 contribuições, das quais 53% foram acatadas total ou parcialmente. As avaliações das contribuições recebidas estão detalhadas no relatório de análise de contribuições juntada aos autos do processo. Assim, passo a análise das principais contribuições que tratam dos empreendimentos objeto do contrato de concessão, do atraso do pagamento do valor do uso do bem público, da alteração do regime de exploração, da elaboração dos estudos de viabilidade técnica e econômica para a identificação do aproveitamento ótimo, da reversão de bens após a extinção do contrato e do risco hidrológico. No âmbito da consulta pública 39, a CEGT argumentou que oito usinas do total de 13 centrais hidrelétricas abarcadas pelo contrato de concessão 25 possuem potência instalada menor do que 5 mil kW. Dessa forma, sugeriu que as usinas Enestina, Capigui, Guarita, Herval, Santa Rosa, Passo do Inferno, Porquilha e Juizinho fossem suprimidas do novo contrato de concessão e que passassem a partir da desestatização da companhia para a condição de centrais geradoras de capacidade reduzida, sujeitas apenas a registro junto ao anel. Apesar de o artigo 8º da Lei nº 9.074, de 1995, dispensar de concessão ou permissão ou autorização os aproveitamentos de potencial hidráulico com potência igual ou inferior a 5 mil kW, cabe ao poder concedente estabelecer os critérios e as premissas a serem considerados na elaboração da minuta do contrato de concessão decorrente do processo de desestatização. Dessa forma, a ANEL consultou o Ministério de Minas e Energia, que, em resposta, publicou a portaria interministerial nº 1 e a portaria 437, de 2020. Em ambas, a relação de usinas que devem fazer parte da nova outorga inclui aquelas com potência instalada igual ou inferior a 5 mil kW. Cabe destacar que eventual pedido futuro de extinção da outorga é discricionário ao agente de geração, cabendo ao ANEL avaliar a oportunidade e conveniência e, após a instrução processual, formalizar sua recomendação ao Ministério de Minas e Energia. Do atraso no pagamento do valor da UBP Em contribuição à consulta pública 39, a Copel questionou o fato de, à minuta do contrato, prever a aplicação cumulativa de multas, juros e outras penalidades cabíveis em consequência do atraso do pagamento do valor da UBP para o agente e se configuraria bis em idem, como já explicou o procurador Eduardo Ramalho. A Procuradoria Federal, junto à ANEL, instada a manifestar-se sobre a questão, esclareceu que a inadimplência no pagamento por UBP pode gerar duas consequências jurídicas distintas e independentes, a atualização do débito e a aplicação de sanção administrativas, não configurando, portanto, bis em idem. Adicionalmente, no parecer jurídico, a Procuradoria Federal recomendou que, na hipótese de atraso do pagamento do valor devido a título de UBP, a atualização do débito ocorresse por meio da aplicação da taxa Selic, sem prejuízo da previsão de combinação de penalidades cabíveis ao concessionário inadimplente. Essa recomendação foi refletida na minuta de contrato de concessão. Da alteração do regime de exploração, o Decreto nº 9.271, de 2018, em seu artigo 1º, define que a outorga do novo contrato associado à privatização deve ser condicionada à alteração de regime de serviço público para produção independente de energia. Com exceção da UHE Itaúba, todos os demais empreendimentos do contrato de concessão 25 têm sua energia comercializada no regime de cotas de garantia física. Dessa forma, por meio do ofício 223, a ANEL questionou ao Ministério de Minas e Energia sobre o montante de energia descontratado deveria ser considerado no novo contrato de concessão, em função da alteração do atual regime de cotas de garantia física para regime de produção independente de energia. Em resposta, mediante a portaria 437 de 2020, o Ministério estabeleceu que o regime das usinas objetos da privatização da CEGT será a produção independente de energia elétrica e que os montantes de energia decorrente da redução da quantidade contratada pelos agentes de distribuição deverão ser tratados a partir de 1º de janeiro de 2022 como montante de reposição, nos termos do artigo 24 do decreto 5163 de 30 de julho de 2004. Da elaboração dos estudos de viabilidade técnica e econômica para a identificação do aproveitamento ótimo. A Machado Meyer Advogados sugeriu que o prazo estabelecido na minuta de contrato para a elaboração dos estudos de viabilidade técnica e econômica, EVTE, para a identificação do aproveitamento ótimo das usinas hidrelétricas, fosse alterado de 24 para 48 meses a partir da assinatura do contrato de concessão. Entretanto, a portaria 437 de 2020 definiu que para as usinas hidrelétricas Itaúma, Passo Real e Jacui, os EVTE deverão ser elaborados no prazo de 36 meses, contados da assinatura do contrato de concessão e considerando as estruturas civis existentes e os estudos prévios já efetuados pela EPE. Adicionalmente, o Ministério estabeleceu que caso seja economicamente viável, o aproveitamento ótimo deverá ser implantado em até 96 meses da assinatura do contrato de concessão. Nesse contexto, a minuta do contrato de concessão foi alterada de acordo com as definições trazidas pela portaria MME 437 de 2020. Destaca-se que o novo contrato de concessão deverá trazer também obrigação de promover ampliação da UHE Bubris, oriunda da decisão exarada pela ANEL nos termos da Resolução 397 de 12 de agosto de 2003 e suas alterações supervenientes. Essa obrigação já constava da redação do segundo termo aditivo ao contrato de concessão nº 25 e foi replicada na minuta hora em discussão. Da reversão dos bens após a extinção do contrato. A minuta do contrato que foi submetida à consulta continha cláusula que vedava a indenização de investimentos não amortizados ao final da concessão, quando da reversão ao patrimônio da União dos ativos a ela vinculados. Todavia, houve contribuições no sentido de que a cláusula contratual estava em desacordo com o artigo 36 da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, que prevê a reversão no advento do termo contratual ocorrerá com a indenização dos investimentos vinculados a bens reversíveis, ainda não amortizados ou depreciados, e que tenham sido realizados com o objetivo de garantir a continuidade e a atualidade do serviço concedido. Diante das contribuições, as cláusulas contratuais foram adequadas ao comando legal e compatibilizadas com dispositivos constantes e instrumentos contratuais recentemente celebrados pela ANEL, que tratam desse tema. Complementarmente, foi inserida na minuta de contrato uma cláusula relativa à renúncia ao direito de indenização por investimentos ainda não amortizados referente ao projeto básico da UHE Itaúba, em consonância com o parágrafo 3º do artigo 1º da Portaria Interministerial nº 1, de 2020. Ainda no âmbito da consulta pública 39, o Ministério da Economia apresentou contribuição que versa sobre a alocação do risco hidrológico oriundo da operação dos empreendimentos objeto do novo contrato. O Ministério sugere a inclusão de cláusula que vede a refactuação do risco hidrológico pelo gerador, afastando a aplicação da Lei nº 13.203, de 8 de dezembro de 2015. A motivação apontada pelo Ministério da Economia baseia-se no artigo 11 da Lei nº 9074, de 1995, que define que a produção independente de energia deve ocorrer por conta e risco do agente gerador. Para o Ministério, a contribuição está alinhada com as diretrizes do Grupo de Trabalho de Modernização do Setor Elétrico Brasileiro, do MME. Todavia, por se tratar de matéria disciplinada pela Lei nº 13.203, de 2015, entendo que não seria apropriado estabelecer cláusula contratual vedando a aplicação do diploma legal e, por esse motivo, a contribuição não foi acatada. Feitas essas considerações, passo à leitura do dispositivo. Diante do exposto que consta o processo 48.100.1165, de 1996, voto por aprovar a minuta do contrato de concessão em anexo, que regulará, nos termos do Decreto 9.271, de 25 de janeiro de 2018, a exploração por empresa oriunda da privatização da Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica, CEGT, nos potenciais de energia hidráulica, denominados usinas hidrelétricas Jacuí, Passo Real, Canastra, Bugris, Enestina, Capigui, Guarita, Herbal, Santa Rosa, Passo do Inferno, Porquilha e Juizinho e Itaúba. Eu voto. Em discussão. Em votação. Eu acompanho o voto da relatora. Também acompanho o voto da relatora, senhoras diretores. Também voto com a relatora, e assim proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade dos votantes, decidiu aprovar a minuta de contrato de concessão, que regulará, nos termos do Decreto 9.271, de 2018, a exploração por empresa oriunda da privatização da Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica, CEGT, dos potenciais de energia hidráulica, denominados usinas hidrelétricas, e que segue a série de usinas já enunciadas pela diretora relatora. Próximo item. Tem dois. Processo 48.500.00.00.29.20.21.10. Proposta de abertura de consulta pública, com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento das propostas de minutos do edital dos leilões nº 6 de 2021 ANEL, leilão A-3 de 2021, nº 7 de 2021 ANEL, leilão A-4 de 2021, destinados à contratação de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração a partir das fontes hidrelétricas, eólica, solar, fotovoltaica e térmica biomassa. Diretor relator, Efraim Pereira da Cruz. Senhores, muito bom dia. Estamos hoje aqui a relatar o processo do leilão A-3 e o A-4 de 2021, conforme já dito pelo nosso ilustre doutor Dana, no sentido de contratar energia nova. O artigo 2º da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, dispõe que as concessionárias, as permissionárias e as autorizadas de serviço público de distribuição de energia elétrica do Sistema Interligado Nacional devem garantir o atendimento à totalidade de seu mercado mediante contratação regulada, cabendo ao ANEL regular e realizar diretamente ou por intermédio da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCEE, as licitações para viabilizar a contratação de energia elétrica pelos agentes de distribuição do Sistema Interligado Nacional. O artigo 19 do Decreto 5.163, de 30 de julho de 2004, determina a ANEL que, ao promover a licitação na modalidade de leilão, observe as normas gerais de licitações e concessões e as diretrizes fixadas pelo Ministério de Minas e Energia, que contemplarão os montantes por modalidade contratual de energia a serem licitados. Assim, os editais dos leilões elaborados pela ANEL contêm, entre outros pontos, o objeto, os prazos e as minutas dos contratos de compra e venda de energia elétrica, incluindo a modalidade contratual adotada e as garantias financeiras a serem prestadas pelos agentes de distribuição. A portaria MME 435, de 2020, fixou o cronograma dos leilões de compra de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração para o ano de 2021, 2022 e 2023 no ambiente de contratação regulada. Segundo a portaria, em junho de 2021, serão promovidos os leilões de energia nova A-3 e A-4 e, em setembro de 2021, os leilões de energia nova A-5 e A-6. Por sua vez, a portaria MME de 1º, número 1, de 7 de janeiro de 2021, estabeleceu as diretrizes para a realização dos leilões de energia nova A-3 e A-4 de 2021, bem como a sistemática a ser adotada nos certames. No dia 11 de janeiro de 2021, mediante sorteio, o processo foi a mim distribuído. Em 15 de janeiro de 2021, por meio da nota técnica nº 2, a CEL recomendou que a minuta de edital e anexos dos leilões nº 6 e nº 7 de 2021, respectivamente a A-3 e A-4, destinados à contratação de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração, a partir das fontes hidrelétricas, eólica, solar, fotovoltaica e térmica biomassa, seja submetida à consulta pública para contribuições adicionais dos agentes setoriais e da sociedade em geral. É o relatório, senhores diretores. Procuradoria. Sr. Diretor, trata-se de uma proposta de abertura de consulta pública. Ainda não houve nenhuma consulta formal à Procuradoria, até pela fase que o processo se encontra. Então, sendo assim, a Procuradoria se manifestará apenas em relação ao rito que está sendo observado, que, então, opina pela abertura de consulta pública nos termos do artigo 9 da Lei nº 13.848. Senhoras e senhores diretores, antes mesmo aqui de passar a fundamentação, nós temos uma apresentação técnica a ser promovida pelo doutor Igor da CEL, mas não antes agradecer aqui as palavras do nosso doutor procurador, doutor Eduardo Ramalho. Peço à Secretaria-Geral que passe a apresentação do doutor Igor da CEL. Cumprimento aos diretores, à diretora e às demais pessoas presentes nesta reunião pública. Me chamo Igor, trabalho na Secretaria Executiva do Leilão. Essa apresentação tem para o objetivo expor a diretriz para a avaliação do leilão nº 6 de 2021, também denominado leilão A-3, e o leilão nº 7 de 2021, conhecido como leilão A-4, assim como as propostas dessa Secretaria em relação à doutor para fingir a abertura de consulta pública. As diretrizes para a avaliação desses certames foram definidas pelo MME, por meio da portaria nº 1 deste ano, as quais destaca a seguinte. Esses leilões ocorrerão sequencialmente em 25 de junho, iniciando-se pelo A-3. Para o leilão A-3, o início do suprimento é em 1º de janeiro de 2024, e para o leilão A-4, o suprimento inicia-se um ano depois, em 1º de janeiro de 2025. A energia a ser contratada nesse leilão será objeto de CCAE, nas modalidades por quantidade, com prazo de suprimento de 20 anos, para as fontes eólica e solar fotovoltaico. Para a fonte hidrelétrica, o prazo de suprimento é de 30 anos, na modalidade por quantidade. E para a fonte termoelétrica, desde que seja a partir de biomassa, o prazo de suprimento é de 20 anos, na modalidade por disponibilidade. Ainda sobre as diretrizes, destaco que o cadastramento dos projetos na IPER para os leilões encerra-se em 26 de fevereiro. Em relação à declaração de necessidade, as distribuidoras devem realizá-la no período de 22 a 26 de fevereiro. Para esses certames, o MME definiu como critério de participação a margem de escoamento existente da transmissão, condição que vem sendo empregada nos últimos leilões desse tipo. Neste ponto, destaco que o MME estabeleceu que, para definição dessa margem, poderá ser considerada a superação do nível de curto-circuito de barramento. Ainda sobre esse tópico, não poderão participar dos certames os empreendimentos que entrarem em operação comercial antes da publicação digital. Para fim de submissão de lance dos certames, o MME definiu que há necessidade de se observar o mínimo de 30% da energia habilitada. Por fim, em relação às diretrizes, não terá direito à receita de venda ou empreendimento que se encontrar na condição de hábito. Quanto à sistemática dos leilões, as sessões ocorrerão na plataforma de negociação disponibilizada pela CCE via internet. Estão previstas duas falhas, sendo a primeira destinada a disputar a margem de escoamento com a submissão de um único lance. Já na segunda fase, os empreendimentos classificados na primeira fase estão livres para a submissão de novos lance para o correspondente produto. Os leilões se encerram sem que haja submissão de novos lance em qualquer dos produtos após o recurso de tempo estabelecido pela comissão antes do início de cada certame. Especificamente em relação à margem de escoamento, destaco que para o leilão a menos 3, será subtraído dos quantitativos da capacidade remanescente os montantes associados a novos empreendimentos de geração que tenham comercializado a energia nos leilões de energia frente a menos 4 a menos 5, previsto para ocorrer em 11 de junho. Em relação a menos 4, além destes montantes comercializados nos leilões de energia frente a menos 4 a menos 5, serão subtraídos dos quantitativos da capacidade remanescente os montantes que vierem a ser comercializados nos leilões a menos 3. Em relação às medidas de edital, foi mantida as regras e condições para aplicação de penalidades e execução das garantias de proposta e de fiel cumprimento. Propõe-se para a consideração desta diretoria que seja reajustado o valor da garantia de proposta a ser aportada a partir do pregimento com o torno, passando a ser de R$ 7.500,00 por lote, tendo em vista que este valor não sofre ajuste à margem da eventa. Com este ajuste, busca-se compatibilizar o valor da garantia de proposta a ser aportada por lote entre um empreendimento que participe com o torno e com aquele que participe sem o torno. Quanto aos contratos, a proposta é a disponibilização de dois tipos na consulta pública, de acordo com a modalidade, tendo por base os minutos estabelecidos para os leilões a menos 6 de 2019 e a menos 4 de 2020. Especificamente para os contratos para as fontes eólicos e solar fotovoltaico, propõe-se que a modulação passe a seguir o perfil de carga, a exemplo do que for estabelecido para a sazonalização. Com essa modificação, em relação à modulação e sazonalização, a conformação contratual entre as fontes hidráulica, eólica e solar fotovoltaica se iguala. Quanto ao cronograma de eventos, a CEL propõe que a consulta pública do edital e seus anexos se iniciem quinta-feira, 11 de fevereiro, e termine em 29 de março, que cai numa segunda-feira, resultando em 46 dias de consulta. Conforme já comentado, a sessão dos leilões ocorrerá em 25 de junho. Agradeço a atenção de todos. Primeiramente agradecer ao doutor Igor, primeiro pela apresentação, segundo, em nome do doutor Igor e do doutor Patruz, agradecer a toda a CEL pela instrução e pela lisura com que conduzem os leilões da nossa casa. E vejam o nosso último leilão de transmissão, o sucesso que nós tivemos, com alguns percalços, mas coisas extremamente naturais num processo de tamanho e envergadura. Trata-se de instauração de consulta pública para subsidiar a elaboração dos editais do leilão de geração 6 e número 7 de 2021, destinados a contratar energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração a partir das fontes hidrelétricas eólicas, solar, fotovoltaica e térmica à biomassa. No tocante às diretrizes gerais da portaria MMA, número 1 de 2021, para a elaboração do digital e realização dos leilões A-3 e A-4, conforme apresentado pela CEL, foram destacados as seguintes diretrizes. Poderão participar dos leilões dos empreendimentos de geração hidrelétrica classificados, como CGH, PCH, UHE e ampliação de empreendimentos existentes eólicos, solares, fotovoltaicos e termoelétrico à biomassa. Os certames também serão realizados sequencialmente no dia 25 de junho, numa sexta-feira, iniciando pelo A-3 e o início do suprimento do A-3 para 1º de janeiro de 2024 e A-4, sequencialmente, em 2025. Será utilizado como critério para classificação à margem de sucoamento. Dentre outros, nós também estaremos a questão das violações por superação do nível de curto-circuito, poderão ser consideradas para a crespo de oferta das margens. O ANS encaminhará ao MMA em até 30 dias após a realização dos leilões, relatórios contendo eventual necessidade de substituição de disjuntores, causados exclusivamente pela geração negociada nos leilões para a inclusão do plano de outorga da transmissão, o POTE. O edital deverá dispor quanto à responsabilidade pelo custeio das instalações que superarem os limites do nível de curto-circuito, dentre todas as já elencadas na devida apresentação pelo doutor Igor. No tocante ao cadastramento dos projetos pela empresa de pesquisa energética, também o doutor Igor já fez um apanhado. A gente aqui só repisa a questão do prazo que a gente está dando aqui, que está concedido via as diretrizes, até as 12 horas do dia 26 de fevereiro de 2021. Então, esse é um ponto que a gente destaca como muito importante. e muito importante. Já no tocante aos principais aspectos do edital, as diretrizes, assim como a sua sistemática, reproduzem as instruções estabelecidas para o leilão A-4 de 2020, sendo utilizado o respectivo edital como referência para elaborar o uso do certame em tela. Até porque ali nós já tivemos alguns aprimoramentos. Nesse sentido, foram realizados ajustes para aprimorar o texto do edital e para facilitar a consulta, nele incluídos tanto o cronograma do certame como nova sessão, quanto o glosário como novo apêndice, com a consequente renumeração dos anexos. Quanto às diretrizes, para que o edital discipline a alocação dos custos de eventuais reforços, exclusivamente por superação do nível de curto-circuito em razão da contratação de energia nos leilões, propõe-se adotar a mesma regra elaborada no A-4 de 2020. Assim, propõe-se seguir as regras de acesso estabelecidas na resolução 67 e 68, ambas de 2004, e na resolução normativa 320 de 2018, e no módulo 3 das regras de transmissão aprovada pela 905 de 2020, resolução normativa. Adicionalmente, as inovações estabelecidas para o edital de energia nova A-619, foram incorporadas ao edital A-3 e A-4, àquilo que são entendidos como aprimoramentos. Propõe-se ainda os ajustes no valor exigido para o aporte de garantia da proposta do empreendimento que participa com o torga de autorização ou concessão. Um ponto também que nós devemos destacar. Como os demais já foram bem amplamente e didaticamente apresentados pelo doutor Igor, eu passo diretamente, senhores diretores, e também por se tratar de abertura de CP, abertura de consulta pública, para termos a participação da sociedade, eu passo diretamente ao dispositivo de voto, tendo em vista que é algo que a gente já, todo ano a gente promove os nossos leilões, e os aprimoramentos são bem difundidos e divulgados para todos os agentes. Expositivo de voto. Diante do exposto e do que consta no processo 48.529, de 2021, traço 10, voto por instaurar a consulta pública na modalidade intercâmbio documental, com duração de 46 dias, entre 11 de fevereiro e 29 de março de 2021, com vistas a acolher subsídios e informações para a elaboração do edital dos leilões de geração número 6, de 21, leilão a menos 3, de 2021, e número 7, de 21, anel, que trata-se do leilão a menos 4, de 2021, e seus anexos destinados a contratar energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração, a partir das fontes hidrelétricas, eólica, solar, fotovoltaica e térmica à biomassa. É o voto, senhores diretores. Em discussão. Bom, diretores, quero aqui parabenizar o relator e a CEL também, em especial pelo contínuo aprimoramento que tem feito nos trilhões do setor elétrico, né? Eu tenho uma questão para trazer aqui, diretor Efraim, que me preocupa um pouco a forma em que o tema trazido no item 33 do voto, que diz respeito à modulação dos contratos das fontes renováveis, né? Para solar quanto para eólica. Eu entendo que essa é uma questão que deveria ter sido mais discutida internamente dentro da ANEL com as áreas envolvidas, né? Porque eu não encontrei aqui no processo nenhuma manifestação dessa matéria com as áreas que são afetas ao tema, que é a SRM e a SRG. Mas, de todo modo, eu entendo adequada a decisão do relator de trazer a discussão aqui na abertura da CP. Mas eu sinto falta de um estudo robusto que subsidie essa decisão. Assim como eu havia proposto lá em 2019 no tocante à sazonalização. A gente está aqui no primeiro ano de implantação do PLD horário, que confere uma estreita relação com a modulação desses contratos, né? Aqui a gente está falando de fontes que não são controláveis, que é distinta, é óbvio por óbvio, né? Das usinas hidrelétricas, que mesmo a fio d'água, elas têm uma regularização intradiária. Então, assim, quando a gente estiver no término de 2021, a gente vai ter um histórico de um ano de execução desses contratos com a sazonalização e a modulação anteriores, que é perfil de geração, isso em face ao PLD horário. E a gente ainda não tem sequer um contrato com a sazonalização que recentemente foi alterada, né? Para a vigência em 2025. E a gente já está propondo uma nova alteração nesses contratos. Então, hoje a gente tem uma série de contratos distintos para essas fontes. A gente tem os legados por disponibilidades, aí depois por quantidade, perfil de geração. Aí tem os de 2019, com a Saso pela carga e modulação pela geração. E agora, um leilão depois, esses de Saso e modulação pela carga. E aí, diante disso, eu pergunto se isso confere estabilidade regulatória, né? Como é que um investidor estrangeiro veria essa profusão de contratos, sem um estudo aprofundado de impacto regulatório? Se a gente tem certeza que essa alteração ela se dá em prol do consumidor, acho que conceitualmente isso aí pode soar correto, mas qual é a convicção que a gente pode arrasar a partir da abstração de que esta ou aquela modulação seja mais adequada? Se a gente não tem um estudo nem retrospectivo e nem prospectivo, né? E aí vem uma contribuição que eu faço. Será que a gente não conseguiria, no âmbito dessa consulta pública, encomendar um estudo mais aprofundado para disponibilizar para os agentes? É, doutora Elisa, é bem lembrada essa ponderação. E aí, cabe aqui a gente trazer um pouco o ambiente da aprovação do de 2019, até naquele momento sob sua relatoria, onde o colegiado decidiu por aprovar a questão da sazonalização desses contratos. Naquele momento, a gente discutia dois grandes avanços, né? Sobretudo nesse momento que nós estamos falando em modernização do setor elétrico. E modernização do setor elétrico não é algo que a gente vira chave de uma vez, isso já está muito debatido, mas é algo que a gente constrói ao longo, eu vou dizer assim, a gente consegue trocar o pneu do carro com ele andando. É o que nós estamos vivenciando no setor elétrico hoje. A cada passo que nós damos, a gente está sinalizando a modernização do setor elétrico. Veja que nós acabamos de entrar no que nós chamamos de PLD horário. Naquele momento, eu fui relator da medida para aprovar o PLD horário, nós tínhamos uma resistência muito grande, sobretudo da Câmara de Comercialização, que enxergava dificuldade nos modelos computacionais, enxergava dificuldade de operacionalizar isso dentro da Câmara de Comercialização. Ali naquele momento, nós fizemos algumas reuniões com a Câmara de Comercialização e trouxemos, aí a agência inovou com algo que a gente chamou de sombra. Nós chamamos ali a contabilização sombra e que essa agência foi extremamente inovadora em trazer para o mercado um ambiente de contabilização sombra para que todos os players pudessem administrar e enxergar qual seria o cenário no ano subsequente, já adequando seus modelos de negócios. Quando nós trouxemos a discussão da sazonalização foi justamente tentando trazer aí um pouco mais de aderência do mercado físico para o mercado real, que é aquilo que a gente já discute aqui e muito nesse colegiado. Naquele momento, nós temos uma nota técnica extremamente robusta por parte da EPE e também uma análise da SRM no de 2019 que nos trazia a divisão e um estudo que nos apresenta a evolução dos nossos modelos de leilões e que saiu querer, eu digo aqui que a gente tem o nosso professor de geração, nós temos o nosso professor de fiscalização, eu diria que a doutora Elisa é a nossa doutora na área de leilões. Mas, com todas as venhas, naquele momento, nós, do colegiado, tomamos uma decisão. A gente tomou uma decisão de repartir o objeto. Nós pensamos, aprovamos a questão da sazonalização dos contratos, um avanço extremamente positivo para o setor elétrico. Naquele momento, havia uma resistência, doutor Elvio, por parte principalmente das eólicas. Mas por quê? Pelo medo do desconhecido, pelo medo da modernização, pelo medo daquilo que poderia, no raciocínio de algum, ser prejudicial ao modelo das eólicas. E eu tive aí uma curiosidade de acompanhar a decisão, não vou dizer que é uma ARR, não, mas era uma curiosidade minha de acompanhar a decisão após a implementação, a sazonalização. E, para minha surpresa, a Câmara de Comercialização, falou assim, Afraim, foi extremamente positivo. Não foi negativo. Pelo contrário, para o modelo de eólico, foi um negócio, até porque começa a revelar um pouco mais os atributos das fontes, que é algo que a gente sempre brigou por essa casa. E não há que se falar em modernização do setor elétrico se a gente não abrir e não der mais transparência para esse modelo. sobretudo, dar um pouco mais de transparência sobre os atributos de todas as fontes e tratar cada uma da forma como merece ser tratado, porque aí sim a gente vai revelar o verdadeiro preço de cada uma das fontes. E, naquele momento, nós entendemos que a modulação ainda não era adequada. A modulação, ela precisava ser... foi matriculada naquela CP, deixamos matriculada e entendemos, naquele momento, que deveria ser o passo seguinte do próximo leilão. E por que a gente fala que hoje a gente tem um estudo da EPE e que a gente, naturalmente, estará trazendo no fechamento dessa CP? E a gente também já tinha uma avaliação de 2019 por parte... A gente acabou tendo uma discussão muito... A gente teve uma proposição muito participativa com a SRM no sentido da sazonalização também, à época. Então, o que eu estou propondo aqui? E que, na verdade, eu estou acompanhando as nossas áreas técnicas. Porque, quando a CEL, ela propõe na nota técnica que a modulação seja algo a ser discutido com a sociedade, é porque nós já tivemos em que, pese a área assinar a nota técnica, mas já há uma internalização da nossa casa. E o que se propõe aqui é discutir com a sociedade em CP. Não é aprovar ainda. O que nós estamos aqui, nesse momento, é propiciar com que a sociedade se manifeste acerca da modulação desses contratos de energia. Sobretudo, com o que nós vemos e vamos aí aos quatro cantos do setor elétrico, que é a tão falada modernização do setor elétrico, que eu digo que, senhores diretores, se algum agente setorial que tenha avançado muito nesse ambiente de modernização do setor elétrico, tem sido essa casa. Veja o PLD horário, veja todas as decisões que nós tomamos para que a modernização do setor elétrico seja algo continuado, até porque, quando nós chegarmos daqui a 20 anos e falarmos das nossas pautas de modernização do setor elétrico, vai ter alguém sentado aqui e no formulador do Política Pública, na CC, falando em nova modernização, porque a modernização é algo contínuo. Então, eu diria que aqui, doutora Elisa e senhores diretores, o que a CEL e que o entendimento desse relator é de acompanhar, é de nós discutirmos com a sociedade esses aspectos de modulação. Naturalmente, esse colegiado vai deliberar em momento oportuno no fechamento dessa CP, se a gente aprova ou não. E também, já me comprometo naturalmente ao fechamento dessa CP, que a nota técnica no tocante às contribuições no aspecto de modulação desse contrato, seja uma nota técnica, sim, fechada em ambiente de SRM, SRG, juntamente com a CEL, que é algo que a gente precisa até mesmo para dar robustez ou para aplicar agora, nesse leilão, ou mesmo para aplicar num estudo propositivo, numa recomendação para o MME, para a EPE, enfim, o que a gente precisa é colocar para a sociedade essa discussão. Eu acho que tudo que nós construímos aqui foi extremamente salutar. Veja que a gente teve uma discussão muito grande quando o doutor André trouxe a questão da negociação do papel no ambiente dos leilões de transmissão. E nós tivemos aí um movimento extremamente exitoso nesse ponto. em que pese a gente ter tido um percalço ontem noticiado pela mídia de um dos agentes terem acostado nos seus documentos de habilitação um certificado falso, mas a nossa área já detectou, já está tomando as devidas providências, mas eu digo que a cada um movimento que a gente faz de aprimoramento, a cada um movimento que a gente tira as pessoas da zona de conforto, nós vamos ter sim o mercado reagindo, nós vamos ter o mercado tentando enxergar as ponderações que poderão ser feitas, vamos enxergar o mercado querendo entender de forma muito clara como isso se aplicará. E eu acho que no ambiente de consulta pública é o ambiente mais adequado, sobretudo o ambiente amparado pela lei. Então agora a gente coloca em consulta pública o que a CELTA propõe e que eu acompanho, ao fechamento a gente envolve todas as áreas SRG, SRM para avaliar e ao final esse colegiado é soberano na decisão de acatar ou não acatar no ambiente tanto do A-3 como do A-4. Então, doutora Elisa, só para reprisar toda essa questão, a gente já tinha discutido muito isso lá em 2019, quando a gente falou em sazonalização e que esse colegiado deu o passo da sazonalização, agora a gente só está dando continuidade na discussão que nós trouxemos lá em 2019. Não é algo novo, não é algo inovador, não. Isso era algo que estava extremamente matriculado e eu acredito que vem aí para revelar ainda mais os atributos das fontes, colocar todo mundo em pé de igualdade, mas, sobretudo, avançar no ambiente de transparência para com o nosso consumidor nesse setor elétrico que é tão cheio de assimetrias. Perfeito, diretora Efraim. Acho que você conseguiu historiar muito bem toda a discussão acerca da sazonalização e eu acho que conceitualmente todo mundo aqui está olhando para o mesmo rumo. Eu acho que conceitualmente a gente não tem dúvidas que precisamos aprimorar e, de novo, assim como 2019 e a minha questão aqui não é conceito e não é mérito, é forma. Lá atrás a gente abriu mão de um estudo para seguir e o instinto, nós tivemos aí, não sei se a palavra seria sorte, mas o que chegou a acompanhar e vemos bons resultados com a Saso. Acredito que a modulação seja um caminho natural. O que me preocupa é a gente ficar trocando pneu com o carro andando o tempo todo. Temos que acreditar que a sorte está do nosso lado, doutora Elisa. E aí, diretor Efraim, eu concordo, a gente está abrindo a discussão, acho que o momento oportuno é agora mesmo, de trazer essa discussão na abertura de audiência pública, ao contrário do que foi em 2019, que isso não foi na abertura e a discussão ocorreu no fechamento da consulta pública. Então, acho que está adequado, é mais no sentido da gente trazer um estudo robusto e como o senhor colocou a questão de envolver as áreas, SRM, SRG, por mais que a CEL tenha conversado com eles, eu acho que é importante a manifestação formal dessas áreas para o fechamento de uma consulta pública e eventualmente conversando com o Ministério de Minas e Energia, a EPE, CCE, para ver os impactos desse contrato. Mas são essas as minhas contribuições em relação ao processo. E, de novo, parabenizar a Relatoria e a CEL por esses aprimoramentos que tem feito aos leilandos. Queria, diretor André, também fazer aqui uma observação e eu começo falando sobre essa referência que a diretora Elisa fez à sorte. Sempre que eu ouço isso, eu sempre lembro do grande jogador de basquete, Michael Jordan, que em uma entrevista perguntaram para ele como ele acertava tantas cestas. E a resposta dele se revelou quase que como um filósofo, porque ele disse que ele acertava porque ele tinha muita sorte. e o curioso é que quanto mais ele treinava, mais sorte ele tinha. Então, aqui, eu acho que é exatamente o que nós estamos fazendo. Nós estamos treinando a cada momento e a cada dia a gente tem mais sorte no resultado dos leilões. e aqui eu faço referência aos quase 20 anos de leilões que a ANEL realiza e a cada ano resultados mais bem sucedidos. E aqui eu poderia fazer referência aos diversos, às diversas comissões com os seus respectivos presidentes. e eu falo isso porque em determinado momento, na ANEL, eu fui presidente da comissão também e eu costumo dizer que, para o bem ou para o mal, eu fui o presidente da comissão durante, ou quando foram realizados os leilões de Santo Antônio, geral e Belo Monte e a linha de transmissão do Madeira. Então, eu acho que aqui eu poderia fazer referência ao Edivaldo, que foi, acho que, o primeiro presidente, a Rosângela, que foi superintendente, que eu substituí, inclusive, na comissão, o Márcio, o Ivo, o Romário, agora o André Patruz, todos eles, a cada ano e a cada leilão, há um avanço. Eu acho que esse avanço, eu não tenho dúvida, entendo perfeitamente as observações e as preocupações que a diretora Elisa colocou, mas eu também não tenho dúvida de que acompanhar o perfil da carga é aquilo que revela, efetivamente, preço, que traz, como disse o diretor Efraim, traz à superfície os atributos das fontes, que é o que nós estamos todos os dias discutindo. E o programa, o processo, o projeto de modernização do setor elétrico, ele tem, e esse como uma das suas bases, trazer à superfície o verdadeiro atributo das fontes. E isso é revelador de preço. Mas entendo a preocupação da diretora Elisa, porque nós queremos, o que nós mais queremos quando nós fazemos, quando nós publicamos os nossos editais é atrair investimentos, os investimentos que o Brasil tanto precisa. Então, eu entendo a preocupação, mas, por outro lado, penso que, de alguma forma, isso está contemplado, porque aqui nós estamos na abertura de uma consulta pública, que poderá trazer aí algumas contribuições que podem ou confirmar e ratificar aquilo que está sendo proposto, ou, eventualmente, fazer alguma alguma modificação. Mas eu fiz referência aqui ao filósofo Michael Jordan, porque a sorte, ela é assim, quanto mais nós treinamos, mais nós temos sorte. Bom dia, senhores diretores, bom dia, doutora Elisa e a todos que nos acompanham. Eu também gostaria de fazer algumas ponderações, mas, concordando com tudo que foi falado até agora. E tudo aqui que nós temos buscado fazer é evoluir sempre. acho que a única maneira de ter resultados diferentes é fazer diferentes. Se nós continuarmos fazendo do mesmo jeito, o resultado, fatalmente, inesoravelmente, será o mesmo. Então, e aí fazer uma retrospectiva do que foi em 2019 e o que estamos hoje a propor, a um nítido avanço nas discussões. Eu queria também pontuar que eu fui relator do leilão A-4 de 2020, que não foi possível ser realizado em função da pandemia da Covid-19 e essa mesma contribuição surgiu. Na realidade, ela surgiu neste momento. Eu estava relator da matéria e naquela ocasião nós já tínhamos aberto a consulta pública e surgiu a contribuição. Naquele momento, a CEL sugeriu que nós reabríssemos a discussão para pautar essa discussão. Naquele momento, o doutor Elvio estava no Ministério de Minas e Energia e eu até provoquei o Ministério a respeito disso para saber se, de fato, o leilão seria cancelado. porque eu estava ávido para que essa discussão surgisse. Ela viesse à superfície aqui pedindo emprestado a expressão do doutor Elvio. Não foi possível, o leilão foi cancelado, de fato. Então, eu regimentalmente encerrei o processo do leilão e exarei uma determinação para a área estudar o assunto. Como todos sabem, a NEL esteve submersa em diversos temas ano passado e não foi possível estudar estruturalmente esse assunto. Agora, doutor Efraim, traz a discussão no âmbito da abertura da consulta pública, o que eu julgo adequado e também julgo que a determinação será cumprida, pois as áreas técnicas da ANEL se debruçarão sobre esse tema. E, assim, falando de ARR, doutor Efraim, o melhor ARR é o mercado. O doutor André falou isso quando teve o leilão da SEB, onde nós tivemos uma oferta agressiva para a distribuidora aqui do Distrito Federal e quem provou e quem testou foi o mercado. A mesma coisa eu coloco aqui. Depois da Saso de 2019, nós tivemos leilões e que foram exitosos, extremamente exitosos e não se avaliou elevação dos preços. Então, nós temos convicção, eu particularmente, que as áreas técnicas da ANEL, juntamente com todas as entidades que a doutora Elisa comentou, a CCE, o Ministério de Minas e Energia, o Operador Nacional do Sistema Elétrico também poderá contribuir nessa discussão. e nós, certamente, e aí é uma, doutor Elvio fez referência a Michael Jordan, eu vou me lembrar de um cientista muito importante e que teve contribuições relevantes para a nossa história, que foi Luiz Paster, que diz, abre aspas, a sorte favorece as pessoas de mentes preparadas e o que mais temos aqui na ANEL e no setor elétrico como um todo são pessoas de mentes preparadas. Então, eu tenho a convicção que sairá um bom estudo desse leilão, já parabenizando o diretor Efraim e todos os profissionais da ANEL que estiveram envolvidos nesse estudo. Também gostaria de fazer alguns comentários, especificamente esse tema que está sendo debatido, eu acho importante ressaltar a doutora Elisa, a doutora Elvio e agora o doutor Sandoval, que fez referência à sorte, aqui eu vou dizer que é muito bom a gente ter a fortuna de Maquiavel ao nosso lado, que é a sorte, mas essa decisão não foi tomada pela sorte. Estou nesse colegiado desde 2010, assim, já presenciei e debati a aprovação de diversos editais de leilão de geração e tive a oportunidade também de relatar alguns deles. E, conforme o diretor-relator, doutor Efraim, colocou, a gente persegue a modernização do setor. E esse tema, eu me lembro bem quando tomamos a decisão na Saso em 2019, o que se buscava com essa decisão? fazer com que o resultado do leilão apresentasse o custo real para o consumidor, porque até então não apresentava. Ou seja, você tinha o resultado do leilão, entretanto, a Saso apresentava uma conta para o consumidor, porque esse risco era tomado até então nos editais anteriores pela carga e não pelo comprador. Então, ao se vender um megawatt de uma fonte renovável por X reais, não significava que o consumidor pagava X reais, pagava X reais mais delta. E o colegiado, ao tomar essa decisão, reparou isso. Agora, o preço do leilão é o custo para o consumidor, não é colocado nenhum custo adicional. Então, isso foi fruto de vários debates, várias conversas aqui na agência e com o apoio das áreas técnicas da SRM e da SRG. Então, a gente, ao tomar essa decisão, avança na pauta da modernização e o que é mais importante, a gente fomenta a competição e estimula com essa decisão alocar o risco a quem melhor tem capacidade de gerí-lo e precificá-lo, que é o agente gerador e não é o consumidor que apenas responde ao que aconteceu, não tem capacidade de gerência nenhuma. Então, esse que foi o principal drive da tomada dessa decisão. E agora, faz-se um aprimoramento adicional. Então, a Saso já é assim, e agora a gente avança na modulação que naquela decisão passou desapercebido por todos, ficamos discutindo a Saso e não levamos em conta a modulação em que as áreas técnicas, com o passar do tempo, apontaram que era necessário fazer esse ajuste. E do ponto de vista procedimental, é importante, então, a gente estar trazendo essa questão agora para a consulta pública, onde os agentes terão toda a oportunidade de debater e aprofundar maior essa discussão. E ressaltar também que esse leilão, o que está agora se debatendo o edital, é o leilão A-3, A-4, como bem relatou o diretor Efraim, e que permite a contratação de empreendimentos na modalidade por quantidade, por um período de 30 anos de CGH, que é a pequena central geradora hidrelétrica, aquelas menores que era 3, era 1, passou para 3, agora está em 5, até 5 megas é CGH, de PCH e usinas hidrelétricas com potência instalada igual ou inferior a 50 megas. Além do mais, permite também a contratação de ampliação de CGH, de PCH e de UHE. Isso na modalidade de quantidade. Já na modalidade por quantidade com prazo de 20 anos, também tem empreendimentos eólicos e solar fotovoltaico. E na modalidade agora por disponibilidade, por 20 anos, temos termoelétrica biomassa. E conforme bem pontuou o diretor Efraim, é importante aqui ressaltar que os empreendimentos devem ser cadastrados no sistema EGE da EPE até as 12 horas do dia 26 de fevereiro aqueles que pretendem participar. Chama atenção também pela oportunidade de cadastro de empreendimentos hidrelétricos, de CGH, PCH e hidrelétricas com menor que 50. Ou seja, há um permissivo no edital à competição. Entretanto, a gente precisa evoluir na discussão na discussão do preço. A agência já atuou assim no passado. De novo, não é sorte, doutor Elvio, é a prática, é o treinamento, é a lida diária com os agentes, com as associações. E a gente tem essa sensibilidade que precisamos avançar na discussão de preço para que, de fato, não haja apenas o permissivo, que se criem as condições de que esses empreendimentos uma vez contratados possam sim ter êxito no leilão e então o que todos querem, que é a sua efetiva construção e a injeção de megawatts na rede. A agência já contribuiu no passado e acredito que temos condições de contribuir nesse processo novamente, comentando os estudos internos e levando ao debate para o Ministério de Minas e Energia. Bom, senhores, eu acho que seriam esses os comentários. Só para fechar aos comentários de todos que se pronunciaram, eu gostaria de... A palavra sorte foi alçada aqui em quase todas as palavras. O senhor vai fazer sua citação também. Estamos aqui ansiosos aguardando. Não vou fazer minha citação, não. Eu só vou tentar agora fazer um pouco de justiça. que no caso da doutora Elisa ter citado que foi uma questão de sorte a sazonalização ter se comportado bem e a gente ter feito essas referências e dizer que a gente também precisa contar com a sorte, o doutor Elvio de forma bem acertada traz a fala do Michael Jordan, mas a fala tem uma sutileza muito grande e a sutileza está no que essa casa faz. A sutileza está que a sazonalização aprovada de 2019 não foi um ato de sorte, foi um ato de coragem, mas um ato de coragem, lembro naquele momento quando eu enderecei pela divergência, que não foi um ato de coragem pelo simples fato de querer inovar, foi em cima de um substrato criado pelo corpo técnico dessa casa, que aí é a sacada do Michael Jordan, quanto mais eu treino, por incrível que pareça, aparece sorte. Essa casa já defendia essa tese, o que outros colegiados não tiveram a coragem de avançar. essa casa já tinha recebido uma nota técnica da própria EPR, em que outros colegiados não tiveram a coragem de avançar, porque sempre está aguardando algum que, algum porquê, alguma coisa acontecer. E aí, doutor André, de novo, lá atrás, a modulação não passou desapercebida, não. A área técnica, na época, a SRM, nas nossas conversas, eu lembro, e nós discutimos no colegiado, e se for buscar, tem uma fala sua. A pessoa falou, não, vamos dividir em duas partes, que era o momento correto mesmo. Porque a SRM falou para a gente naquele momento o seguinte, é muito, vamos pôr, etapas. Vamos pôr etapas. E foi a SRM que, na época, disse o seguinte, olha, doutor Efraim, primeiro passinho da Saso já é um avanço maravilhoso, sobretudo pelo ambiente de revelar, de emergir a superfície, a realidade de cada fonte, de trazer o que o doutor André coloca, de trazer um pouco mais de justiça com aquele que paga a continha lá no final do mês, que é aquele que nós entregamos a conta. Então, eu só queria, de certa forma, louvar a nossa área técnica. Doutor André, doutor Elvio, o senhor foi superintendente durante muitos anos, doutor Sandoval, superintendente também durante muitos anos, doutor André Atua, na assessoria da diretoria de muitos anos e também aqui como diretor deste colegiado durante muitos anos. o que nos dá conforto e eu digo para os senhores, a CEL não coloca na nota técnica deles uma recomendação porque o doutor Patruz, que é advogado, acha que é interessante colocar a modulação. Não. O doutor Patruz internalizou isso com todo mundo e uma nota técnica dessa casa e que é o que o doutor Sandoval relembra a fala do doutor André, o mercado responde às atitudes dessa casa. Veja quantas autorizações de eólica nós temos saindo aqui por mês da SCG, quantas nós relatamos aqui em bloco, quantos leilões a gente participou e uma curva de aprimoramento das eólicas nós temos queda da indústria no sentido de ganho em escala para a construção de eólicas. Tudo isso vem evoluindo e é resposta para o que essa casa dá. E não somos nós os diretores só um minutinho, doutor Elisa, não somos nós os diretores que no fundo, no fundo, a gente aqui apenas é mero decisor final, mas a gente tem aqui o conforto de ter um time de excelências de excelência que nos dá assim a garantia e a tranquilidade de avançar, doutor Elvio. Aí sim, aí nos dá aquilo que a gente precisa, nos dá aquele ânimo, doutor André, de ter a coragem de avançar, porque o setor elétrico, eu digo que o tempo urge e é necessário a gente avançar o mais rápido possível, sobretudo naquela primeira pauta que nós definimos aqui, lá em 2008, quando nós assumimos. modicidade tarifária, é o doutor André fala em alguns eventos públicos, é a nossa linha mestre, é o nosso barco central, é o nosso GPS, é o nosso destino, do GPS é o primeiro destino. Durante o percurso eu vou fazendo outras coisas, mas o meu objetivo é atender modicidade. Então, só para a gente, só para finalizar, eu queria apenas essa minha fala é só para louvar o corpo técnico dessa casa e dizer que, com certeza, no final dessa CP, nós teremos aí um arrasoado, um estudo e uma análise, sobretudo das áreas envolvidas, para uma tomada de decisão desse colegiado, que não quer dizer que seja ao que está aqui. Chega lá no final, a gente vai saber se é possível, se não é possível, sobretudo, vai ter, e a nossa área técnica é fantástica, ela não toma decisão sozinha, doutor André. Há uma interlocução com o Ministério, há uma interlocução com a EPE, há uma interlocução com a INS, é fantástico o que as nossas áreas fazem, o que nos dá conforto. Então, só são essas minhas palavras finais antes de encaminharmos para a votação. Só para complementar aqui o que o diretor Efraim colocou, é que isso também, o resultado disso foi tão proveitoso que refletiu em preços, diretor Efraim, houve redução de preços significativos ainda com essa alteração. Então, é concordando aqui com tudo que foi colocado, com a decisão que foi tomada lá atrás, cujo resultado foi positivo, e a forma que foi aprimorada neste caso com a discussão na abertura de consulta pública. Eu acho que a gente vai ter um grande avanço e boas discussões aí pela frente. Perfeito, doutora Elisa, você ressaltou um ponto muito importante. eu lembro bem quando tomamos essa decisão, doutor Efraim, você historiou de maneira fantástica, nós temos um balizador, nós atuamos com princípios. Quando a gente atua com princípio, é fácil tomar a decisão. Nós temos o norte, e o norte que assumimos, que nós aqui do colegiado assumimos, na época então era o doutor Olímpio que estava nessa cadeira que agora é muito bem ocupada pelo doutor Elvio, mas o nosso norte era a desoneração tarifária, que nós vimos num cenário, doutor Sandoval deve lembrar bem, doutor Elisa, nós assumimos todos os mandatos em 2018. No ano de 2018, a média de reajuste tarifário nesse país foi de 15%. Se a gente olhar a distribuidora Brasil, a tarifa aumentou 15%, que é um índice elevadíssimo. Naquela época, muito superior aos índices inflacionários, IGPM e IPCA. então nós assumimos um compromisso e abraçamos a bandeira da desoneração tarifária e esse era o nosso norte. Então, o que tomou, o que fundamentou, nos lastreou essa tomada de decisão foi o fato de o lance que estava sendo feito no leilão para essas fontes intermitentes não refletir o custo final, porque você tinha o lance do leilão e você tinha um delta ainda que era passado para o consumidor que não tem capacidade nenhuma de gerenciar custo na diferença da sazonalização. Então, ao tomar essa decisão, a gente alocou todo o custo no gerador e que tem a capacidade de gerenciar riscos e que está participando de um processo competitivo. Então, aquele custo é aquilo que o consumidor vai pagar, não existe custo adicional. Então, esse que foi o drive que motivou aquela decisão. Então, a decisão mudou o status quo, um conforto que o segmento tinha. No dia seguinte, na semana seguinte, houve críticas específicas do segmento na imprensa, falaram, vai aumentar o preço de leilão e a doutora Elisa agora coloca muito bem que pelo contrário, a gente tirou um custo do consumidor alinhado ao nosso princípio de desoneração tarifária e não aumentou o preço de leilão, pelo contrário, baixou o preço do leilão. Então, que se revela uma decisão acertada e, doutor Efraim, eu concordo com você, esse colegiado teve coragem de fazer, porque isso já vinha de longa data, o que faltava é a coragem de decidir. Então, os homens públicos que têm a função de decidir precisam decidir. Foi isso que esse colegiado fez. Decidimos em prol do avanço, da modernização do setor, em prol de uma pauta de promover a correta alocação de custo, em prol de uma falta de uma pauta de alocar risco em quem tem capacidade de gerenciar risco. Então, se revelou uma decisão muito acertada e que agora vem sendo bem aperfeiçoada. O diretor Efraim resgatou muito bem o histórico, avançamos na Saso e agora avançamos na modulação com cuidado que a diretora Elisa sempre nos traz aqui e sempre nos chama a atenção de maneira muito oportuna que, olha, temos um rito, temos uma forma e, assim como o mérito, isso é fundamental para um órgão regulador tão bem reconhecido como o anel. Tem que se preocupar com a forma também que é o que estamos endereçando, de maneira adequada para a consulta pública. Bom, senhores diretores, então, acho que foi muito bom o debate desse tema, submeter a matéria à votação. Eu acompanho o voto do relator. Eu também acompanho o voto do relator. Eu também acompanho o voto do relator da matéria, o diretor Efraim Cruz. Eu também voto com o relator e, assim, proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade, decidiu instaurar consulta pública com duração de 46 dias, entre 11 de fevereiro e 29 de março de 21, para colher subsídios e informações para a elaboração do edital de leilão de geração 6-2021, que vai tratar do A-3 e o leilão 7-2021, que vai tratar do A-4 de 2021 e os anexos do edital destinados à contratação de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração a partir de fontes hidrelétricas, eólicas, solar, fotovoltaica e térmica biomassa. Próximo item. Item 9, processo 485005750, 2020-15, estabelecimento de parcela adicional da receita anual permitida à RAP, referente à operação e manutenção de instalações de transmissão transferidas à Companhia Hidroelétrica de São Francisco à Chesf, em função de seccionamento da linha de transmissão Barreiras, Bom Jesus da Lapo, na subestação Barreiras 2. Diretor-relator, Elvin Neves Guerra. Bem, antes de passar a leitura do voto, eu faço aqui só uma observação que esse é um processo tradicionalmente que nós podemos incluir no bloco, inclusive nesta sessão nós temos quatro processos muito parecidos com esse que eu vou relatar, três deles eu incluí no bloco e eu destaquei esse caso só para fazer uma recomendação adicional. Então, eu passo a leitura do voto. A São Pedro, transmissora de energia, S.A., sagrou-se vencedora do lote C do edital do leilão de transmissão número 2, de 2013, da ANEL, e assinou com a União o contrato de concessão de serviço público de transmissão de energia elétrica número 15, de 2013, contrato de concessão número 15, de 2013. Conforme disposto no contrato de concessão, os equipamentos instalados e as adequações realizadas referentes ao seccionamento da linha de transmissão 230 KV Barreiras, Bom Jesus da Lapa, na subestação Barreiras 2, foram transferidas sem ônus a CHESF, conforme comprovação encaminhada por meio da carta CESOR 177, de 2020. Tendo em vista essa transferência, a CHESF requereu o estabelecimento de parcela adicional de receita permitida, referente à operação e manutenção de instalações de transmissão transferidas à CHESF, nos termos da Resolução Normativa nº 67, de 2004, com efeitos retroativos à entrada em operação comercial. e o estabelecimento do valor da parcela adicional de receita permitida, anual permitida, referente às atividades descritas na linha E, do inciso primeiro, do parágrafo terceiro, do artigo sétimo, da Resolução Normativa nº 67. Em 21 de janeiro de 2021, por meio da nota técnica nº 26, a superintendência de concessões, permissões e autorizações de transmissão e distribuição, analisou o requerimento da CHESF. Em 1º de fevereiro de 2021, na 4ª sessão de sorteio público ordinário de 2021, o processo foi distribuído à minha relatoria ao relatório. Procuradoria? Bom, senhor Giletro, nesse caso, não houve um pedido de parecer à Procuradoria, mas, pelo que se denota do relatório, não há uma questão jurídica a ser enfrentada a que salva o melhor juízo. Sendo assim, a Procuradoria opina pela presunção de legitimidade do ato que ia ser praticado pela diretoria. Trata-se do estabelecimento de parcela adicional de RAP referente à operação e manutenção de instalações de transmissão transferidas à CHESF em atendimento ao que dispõe o contrato de concessão nº 15 e à resolução normativa nº 67, de 2004. Contrato de concessão de 13 e à resolução normativa de 2004. Aqui eu reproduzo no voto a primeira subcláusula do contrato de concessão e o artigo 7º da resolução normativa nº 67, que são, fazem parte da, que regulamentam esse tipo de transferência. contrato de concessão prevê a instalação pela SPT para depois transferências à CHESF de 1, o enlace de 230 em circuito duplo entre o ponto de seccionamento da linha de transmissão 230, casa de barreiras 1, Bom Jesus da Lapa, com extensão aproximada de 2,5 km. As duas entradas de linha, correspondente na subestação barreiras 2, e 3, a aquisição dos equipamentos necessários às modificações, substituições e adequações das entradas de linha nas subestações barreiras 1 e Bom Jesus da Lapa. Operadora Nacional do Sistema atestou a operação integrada dessas instalações ao Sistema Interligado Nacional a partir de 5 de junho de 2019 e, como decorrência, a SPT e a CHESF celebraram o contrato de transferência não onerosa por meio do qual a SPT transferiu à CHESF as instalações previstas no contrato de concessão. Apesar de se tratar de seccionamento de linha e transmissão sem finalidade de permitir o acesso da distribuidora à rede básica, a SCT entendeu, com o que concordo, que este caso pode ser equiparado a um seccionamento destinado ao atendimento da concessionária ou permissionária de distribuição para fins de aplicação das regras de transferência de instalações previstas na resolução 67 citada, em razão da similaridade das características desses empreendimentos e da forma como foram concedidos. Dessa forma, em conformidade com a linha F do inciso 1º do parágrafo 3º do artigo 7º da resolução 67, a CHESF faz juiz à parcela adicional de RAP referente à operação e manutenção das instalações transferidas que será utilizada no cálculo da tarifa de uso do sistema de transmissão aplicável a todos os usuários do SIM, a TUS de receita rede básica. Contudo, para que a CHESF possa receber o adicional de RAP duas condições fundamentais devem ser satisfeitas. Primeiro, transferência não onerosa e vinculação dessas instalações à concessão à qual se vincula as linhas de transmissão seccionada. E dois, entrada em operação comercial das instalações transferidas. Com a satisfação das duas condições comprovadas nos autos do processo, na nota técnica 26 da SCT realizou o cálculo da RAP adicional à CHESF. A referência para o início do direito da CHESF para receber o adicional de RAP é 19 de novembro de 2019, data de assinatura do contrato de transferência não onerosa. A ECT estimou os valores novos de reposição a partir do Banco de Preços da ANEL correspondente às instalações transferidas, sobre os quais foi aplicado o percentual de 2% para o cálculo da parcela adicional de RAP referente à operação e manutenção, conforme consta do submódulo 9.7 dos procedimentos de regulação tarifária, o PRORET, aprovado pela resolução normativa 643-2014. Além disso, foi considerado o impacto do regime especial de incentivos para o desenvolvimento da infraestrutura, o REIT, conforme disposto no artigo 1º da Portaria 318 do Ministério de Minas e Energia, de 1º de agosto de 2018, e a aplicação da taxa de fiscalização dos serviços de energia elétrica de 0,4% e o desconto de pesquisa e desenvolvimento de 1%. A tabela 1, que está no voto, discrimina esses valores adotados e as parcelas adicionais RAP calculadas referenciadas a junho de 2020, os quais serão pagos a CHESF a partir de 1º de julho de 2021, sendo os valores relativos aos períodos entre 19 de novembro de 2019 e 30 de junho de 2021 e deverão ser pagos por meio de parcela de ajuste no período de 1º de julho de 2021 a 30 de junho de 2022. Essa parcela de ajuste, no valor de R$ 532.474,04, referente ao período de 19 de novembro de 2019 a 30 de junho de 2021, será atualizada para junho de 2021 e homologada no processo de reajuste anual das tarifas das transmissoras e a tabela mostra esses valores com os detalhes a que cada um deles se refere. Além da RAP adicional referente à operação e manutenção das instalações, a CHESF requeriu o estabelecimento de parcela adicional de RAP referente ao dispêndio de R$ 879.774,61 nas atividades de comissionamento e verificação da conformidade de especificações de projetos. É aqui que eu procuro fazer uma recomendação. A nota técnica 26 da SCT analisou tal requerimento e concluiu que ele encontra abrigo nas alíneas E e F do inciso 1º do parágrafo 3º do artigo 7º da resolução 67. A previsão para a cobertura desses custos devendo-se adotar o limite de 1,5% do valor do investimento, no caso R$ 81.656.967,28, indicado no contrato de concessão número 15. o que corresponde a R$ 1.234.378,37. Como o valor requerido pela CHES é inferior a este limite, a SCT recomenda e eu acato que o valor a ser considerado no cálculo da RAP para o custeio das atividades de comissionamento e conformidade do projeto seja de R$ 879.774,61 a preço de junho a preço de junho de 2020. Aplicando-se a este valor a taxa de fiscalização de 0,4% o PID de 1%, tem-se como valor de parcela adicional de RAP resultante a ser considerado exclusivamente no ciclo tarifário 2021-2022, o valor de R$ 892.266,33. Novamente, como este valor será pago a CHES somente a partir de julho de 2021, ele deverá ser reajustado pelo índice estabelecido no contrato de concessão celebrado entre o poder concedente e a CHES em que pese ser esse o encaminhamento do meu voto neste caso, entendo oportuno uma reflexão sobre a adoção do menor entre dois valores, aquele correspondente a 1,5% do montante do investimento previsto e o custo declarado pelo agente para o pagamento das despesas referentes ao comissionamento e análise de projetos para os casos gerais e abstratos. A métrica do ressarcimento de menor dos valores permite que o regulador insira na RAP o que for mais econômico para o usuário do sistema pagar. Também permite que o custo do agente transmissor que está recebendo os ativos seja recuperado, exceto nos casos em que o despenho financeiro é maior do que o teto de 1,5% do valor do investimento previsto. tal teto faz parte da regulação por incentivos em que o segmento de transmissão está inserido. Em outras palavras, o agente de transmissão tem incentivos para agir de forma eficiente gerir, perdão, de forma eficiente suas despesas no processo de recebimento de ativos de terceiros, pois é a hipótese de suas despesas serem maiores que o valor do teto fixado no regulamento da ANEL, elas serão ressarcidas somente até o limite regulatório. Por outro lado, se suas despesas forem inferiores ao valor do teto, os usuários pagam exatamente o montante equivalente a tais despesas. Embora seja um sistema de regulação por incentivos, minha preocupação reside na ausência de verificação ou auditoria da ANEL nos valores apresentados pelos agentes. Por mais que seja vantajoso adicionar na RAP do agente de transmissão o valor que ele declara até o limite do teto regulatório, em teoria, a ausência do controle do regulador tende a incentivar que tal agente não busque a eficiência desses custos. Afinal, desde que ele não ultrapasse o teto, eles serão ressarcidos via adicional de RAP, induzindo os agentes a apresentarem custos muito próximos desse limite. Entendo essa reflexão importante, pois somente nesta reunião pública pautei quatro processos, como me referi anteriormente, de transferência de ativos em que a utilização dessa métrica de comparação encontra-se presente. Em três desses processos, incluindo este, o valor apresentado pelo agente foi inferior ao valor do teto. Para buscar mais subsídios sobre o tema, foi agendada reunião com a Superintendência de Regulação de Serviços de Transmissão, responsável pela instrução da regulamentação deste tema na ANEL, onde se concluiu que há espaço para estudos regulatórios que possam aprimorar a métrica de comparação de custos. Minha recomendação é que a SRT, em conjunto com as áreas técnicas da ANEL, o que entender pertinente, avalia em estudos eventual aprimoramento da regra atualmente posta no PRORET, para definição dos valores a serem adicionados à RAP, referentes a despesas de comissionamento, e aí, tão somente despesas de comissionamento e análise de projetos, nos processos de transferência de ativos. Não obstante, deve estar presente para as áreas técnicas que o aprimoramento da métrica em questão deve manter o caráter de regulação por incentivos, para que a gente não entre em detalhes de auditoria que seriam penosos e não agregariam valor ao processo. Faço a leitura do dispositivo diante do exposto que consta do processo 48500-005750-2020-15, voto pela emissão de resolução autorizativa, minuto em anexo, que estabelece primeiro os valores das parcelas adicionais de RAP referentes à operação e manutenção das instalações de transmissão transferidas da CHESF associadas ao seccionamento da linha de transmissão 230KV Barreiras Bom Jesus da Lapa na subestação Barreiras 2. Segundo, parcela adicional de RAP para cobertura de custos às atividades descritas na linha e no inciso primeiro do parágrafo terceiro do artigo sétimo da resolução 67, totalizando R$ 892.266,33 a preços de junho de 2020 a ser aplicada apenas no próximo ciclo tarifário da transmissão entre 1º de julho de 2021 e 30 de junho de 2022. O terceiro recomendará a SRT que conduza estudos para avaliação de possível aprimoramento da métrica de comparação de valores a serem adicionados a RAP referentes a despesas de comissionamento e análise de projetos nos processos de transferência de ativos. É o voto. Em discussão? Em votação? Acompanho o relator. Também acompanho o relator, senhores diretores. Eu também acompanho o relator da matéria, diretor Elvio Guerra. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu estabelecer os valores das parcelas adicionais de RAP referente à operação e manutenção das instalações de transmissão transferidas à CHESF associadas ao seccionamento da linha de transmissão 230KV Barreiras Bom Jesus da Lapa na subestação Barreira 2. Decidiu parcela adicional estabelecer parcela adicional de RAP para cobertura dos custos das atividades descritas na linha e do inciso 1 do parágrafo 3º do artigo 7º da resolução 67 de 2004 totalizando R$ 892.226.033 a preço de junho de 2020 a ser aplicada apenas no próximo ciclo tarifário da transmissão entre 1º de junho de 2021 e 30 de junho de 2022 e recomendar a SRT que conduza estudos para avaliação de possível aprimoramento na métrica de comparação de valores a serem adicionados à RAP referente à despesa de comissionamento e análise de projeto dos processos de transferência de ativos próximo item a gente chamar o próximo item informe que a pedido do relator o item 7 foi retirado da pauta próximo item item 1 processo 48 500 00 51 53 2020 91 aprovação da minuta do edital do leilão número 1 de 2021 anel destinado a contratar concessões de serviço público de transmissão de energia elétrica incluindo a construção a operação e a manutenção de linhas de transmissão subestações e demais instalações integrantes da rede básica do sistema interligado nacional sim consolidado após as contribuições recebidas na consulta pública número 71 de 2020 diretor relator Sandoval de Araújo Feitosa Neto muito obrigado senhor secretário por ocasião da décima reunião pública extraordinária realizada em 24 de novembro de 2020 a diretoria colegiada da anel deliberou pela instauração da consulta pública 71 de 2020 exclusivamente por intercâmbio documental no período entre 25 de novembro de 2020 a 8 de janeiro de 2021 com o objetivo de obter subsídios para o aprimoramento da minuta do edital do leilão 1 de 2021 com os seus respectivos anexos e apêndices destinado a contratação de concessões públicas de serviço de transmissão de energia elétrica por meio do ofício 71 da EPE datado de 3 de fevereiro de 2021 aquela empresa solicitou o reconhecimento pela ANEEL dos dispêndios da EPE na elaboração dos relatórios R1 referente aos lotes 1 a 5 e que os custos informados no anexo do ofício sejam portanto considerados na instrução do leilão de transmissão como valor a ser ressarcido pelos vencedores do certame conforme previsto no artigo 21 da lei 8.987 de 95 a Secretaria Executiva de Leilões a CEL e a Superintendência de Concessões Permissões e Autorizações de Transmissão e Distribuição SCT nos termos da Nota Técnica Conjunta 53 datada de 5 de fevereiro de 2021 analisaram as contribuições recebidas e após consolidação e manifestação favorável da Procuradoria Federal junto à ANEL recomendaram a aprovação do edital com os seus correspondentes anexos técnicos por meio da Nota Técnica 54 da SCT de 25 de fevereiro de 2021 a Superintendência analisou e deu provimento ao recurso administrativo interposto pela Xingu Rio Transmissora de Energia SA que trata do pedido de reconhecimento de valores devidos em razão da elaboração da revisão do relatório R3 que se refere à subestação 345 138 KV 7 pontas e da linha de transmissão 345 KV venda das pedras 7 pontes em circuito duplo por meio do ofício 21 de 8 de fevereiro de 2021 o Ministério de Minas e Energia encaminhou a revisão 1 do relatório 74 da EPE que se refere à reavaliação do atendimento à capital do estado do Acre Rio Branco esse relatório é datado de 8 de fevereiro de 2021 em conformidade com o plano de autorgas de transmissão de energia elétrica o POT e que portanto alterou a referência da modulação da transformação da subestação Tucumã para dois bancos monofásicos 230 69 KV de 50 MVA a solução original senhores diretores era apenas um transformador de 120 MVA então nós teríamos aqui na solução que foi proposta pela ANEL uma maior confiabilidade porque não dependeríamos apenas de um trafo mas sim de dois bancos monofásicos senhores diretores é o que temos a relatar Procuradoria Bom senhores diretores a Procuradoria analisou a minuta de edital por meio do parecer 26 de 2021 e concluiu que a minuta ela é apta a instrumentalizar o Sertan estando em conformidade com a normatização legal e infralegal da matéria Muito obrigado doutor Eduardo Ramalho sou Procurador Geral da agência a sessão pública do leilão será conduzida pela B3SA Bolsa Brasil Balcão sob a supervisão da Comissão Especial de Licitação a CEL e ocorrerá em 30 de junho de 2021 às 10 horas na sua sede portanto na cidade de São Paulo as concessões para a prestação do serviço público de transmissão estão divididas em 5 lotes cujos empreendimentos prazos para entrada em operação comercial e finalidades estão discriminadas no quadro 1 aqui no quadro 1 nós apresentamos o lote 1 refere-se ao atendimento ao estado do Acre como já foi falado a linha de transmissão 230 KV Abunan Rio Branco circuito 1 com aproximadamente 305 km a construção da subestação Tucumã 230 69 KV como já falado dois bancos monofásicos de 50 MVA trechos de linha de transmissão em 230 KV entre a subestação Tucumã e a linha de transmissão Abunan Rio Branco circuito 2 circuito duplo com duas linhas de 45 KV quilômetros desculpe o prazo previsto para esse lote é de 60 meses finalidade desse empreendimento refere-se a solução estrutural para o sistema de transmissão que permita no longo prazo o pleno atendimento a carga da cidade de Rio Branco e posteriormente das demais localidades do Acre que venham a ser integradas ao sistema interligado nacional essa obra quando concluída ela reforça estruturalmente o atendimento a capital do estado do Acre o lote 2 refere-se ao atendimento ao estado do Rio de Janeiro e é composto da linha de transmissão 345 KV venda das pedras sete pontes circuito 1 e circuito 2 com 41 quilômetros linha de transmissão 345 KV com perge venda das pedras circuito 1 em circuito simples com 18 quilômetros e a subestação sete pontes 345 138 KV com seis transformadores principais monofásicos mais um reserva totalizando 200 MVA o prazo também de construção é 60 meses essa obra estruturalmente reforça o atendimento às cargas nas regiões de Niterói Magé e São Gonçalo o lote 3 refere-se à subestação Cuiabá Norte 538 KV com um banco monofásico de 200 MVA trechos da linha de transmissão 500 KV entre a subestação Cuiabá Norte e LT 500 KV Jauru Cuiabá circuito 2 trecho pequeno com dois trechos de linha de meio quilômetro 500 metros atenderá o Mato Grosso como já falado são 42 meses para a construção subestação 230 KV 138 Gurupi subestação de Gurupi um novo pátio em 138 KV e a transformação dois trafos de 100 MVA 200 e 138 KV esta obra tem o prazo de 36 meses para a construção e por fim o último lote se refere ao atendimento ao Estado de São Paulo refere-se à construção da subestação Dom Pedro I 230 barra 88 KV com dois bancos monofásicos de 50 MVA mais uma unidade reserva trechos de linha de transmissão em 230 KV entre a subestação Dom Pedro I e a LT 230 KV São José dos Campos Mogi das Cruzes dois trechos de 9,5 km essa obra tem 42 meses de período de construção previsto e o seu objetivo o seu propósito é o atendimento adequado ao sistema de DITs e demais instalações de 88 KV na região industrial de Mairiporã Jaguari e São José dos Campos conforme o quadro 1 que eu detalhei há pouco os prazos para entrada em operação comercial variam de 36 a 60 meses contado da assinatura dos respectivos contratos de concessão que conforme cronograma do presente certame estão previstos para 30 de setembro de 2021 de forma a subsidiar a formulação das propostas além dos relatórios disponíveis os interessados poderão visitar as subestações nas quais as instalações de transmissão licitadas serão conectadas mediante prévio agendamento junto às respectivas concessionárias titulares desses empreendimentos além de encontrar se previsto conforme cronograma do certame a realização de workshop de esclarecimentos no mês de maio em data a ser informada oportunamente pela comissão especial de licitação dos investimentos estimados e outras informações relevantes sobre os lotes do leilão a data de referência considerada para o estabelecimento da RAP máxima do leilão para todos os lotes é 11 de dezembro de 2020 encontra-se apresentado no quadro 2 as seguintes informações referentes aos lotes 1 a 5 do leilão primeiro o valor global dos investimentos estimados para implantar as instalações de transmissão que serão da ordem de 1.3 bilhões de reais dois as receitas anuais permitidas RAP totalizando cerca de 187 milhões de reais item C os valores das garantias de proposta e de fiel cumprimento a serem aportadas pelos proponentes adjudicatários e por fim a estimativa de empregos a serem gerados durante a construção desses empreendimentos que será da ordem de 3 mil empregos diretos avaliação das contribuições recebidas na consulta pública 71 as contribuições e as correspondentes justificativas dos autores bem como o exame detalhado e as considerações quanto a pertinência e ou aceitabilidade de cada uma das contribuições estão detalhadamente apresentados no relatório de análise das contribuições RAC da referida consulta pública as sugestões de aprimoramento que trago para apreciação deste colegiado referem-se essencialmente a adequações textuais esclarecimentos ou complementações de informações técnicas específicas de cada lote melhoria na redação dos itens 10.10.6 e 10.10.7 do respectivo edital de modo a clarificar que é necessário que cada consorciada apresente patrimônio líquido suficiente de forma individualizada e proporcional a sua participação no consórcio podendo comprometer até 100% do seu patrimônio líquido na contribuição de sua cota para o atingimento do somatório do patrimônio líquido mínimo exigido pelos lotes que eventualmente tenha vencido seja de forma isolada ou em consórcios permanecendo a análise ponderada apenas para os índices de liquidez conforme já esclarecido e aplicado em leilões anteriores entender alterações em quantitativos de equipamentos ou módulos de conexão e tem é alterações em limites de capacidade de corrente e equipamentos de subestações melhoria nas descrições associadas a sobressalentes que devem ser transferidos e por fim o ajuste no objeto do lote 1 da subestação de Tucumã passando a incluir a necessidade da implantação de sete unidades transformadoras monofásicas de 50 MVA montando dois transformadores de 150 com uma fase reserva como eu já citei no início na leitura do relatório e aqui senhores diretores destacar o trabalho diligente que foi feito da SCT que identificando que a conformidade atual da proposta que foi encaminhada para a Aranel no relatório R1 com apenas um transformador não atenderia aos critérios de confiabilidade esperados para uma capital de estado nesse momento a SCT interagiu com a EPE e chegou-se a uma configuração que eu reputo mais confiável e mais adequada para o atendimento de uma capital de estado então queria realmente agradecer a interação que a SCT teve nessa sugestão de aprimoramento da solução de planejamento conforme indicado no relatório deste voto foram incluídos neste leilão os custos associados aos relatórios R1 elaborados pela empresa de pesquisa energética EPE referente aos lotes 1 a 5 o referido ressarcimento encontra-se previsto no artigo 21 da lei 8.987 de 95 de acordo com a SCT não houve análise dos valores incorridos na elaboração desses estudos haja vista a EPE caracterizar-se como empresa pública vinculada ao Ministério de Minas e Energia instituída justamente com esse princípio com esse propósito de realizar estudos e pesquisas destinados a subsidiar o planejamento do setor energético neste ponto senhores diretores quero destacar que se encontra em instrução processo que visa o aprimoramento das regras de pagamento de ressarcimento dos estudos que subsidiam a instrução dos leilões de transmissão de energia elétrica os relatórios R1 R2 R3 e R4 o R1 como vocês sabem é de competência da EPE os demais relatórios R2 R3 e R4 são relatórios na sua grande maioria elaborados por empresas que possuem instalações próximas ou que tenham expertise naquela região onde a instalação irá ser implantada ressalto que este processo sob minha relatoria encontra-se em fase final de instrução entretanto ressaltei quando da abertura da consulta pública da matéria o quão importante seria para o processo concorrencial que os relatórios R's fossem realizados pela própria EPE todavia durante a etapa de instrução do processo aquela empresa informou não possuir meios recursos para absorver essa atividade nesse momento aqui senhores diretores eu incluí um item no presente voto que se refere ao impacto dos custos de transmissão nas tarifas de energia considerando a crescente elevação do impacto das tarifas de transmissão na tarifa do consumidor de energia elétrica julgo importante apresentar para a sociedade uma avaliação das contratações do serviço de transmissão nas tarifas do consumidor brasileiro ao avaliar a evolução das tarifas médias no Brasil verificam-se diferentes impactos nas suas principais rubricas quando consideramos o período de 2001 a 2019 o custo de geração cresceu aproximadamente 371% os encargos setoriais por sua vez 595% enquanto que o segmento de distribuição esse que como todos sabemos sofre regulação econômica mais intrusiva da ANEL ou seja a ANEL tem uma regulação que busca maior eficiência do prestador de serviço cresceu apenas 72% quanto ao custo de transmissão para o mesmo período foi verificada uma expansão de 379% e aí quando comparamos o IPCA no mesmo período ele cresceu aproximadamente 302% doutor Elvio ou seja todos os custos do setor elétrico as principais rubricas cresceram acima da inflação com exceção do custo de distribuição ainda com relação aos custos de transmissão o reajuste tarifário homologado em julho de 2020 como todos sabemos foi bastante expressivo especificamente para as distribuidoras que passaram por processo tarifário no segundo semestre de 2020 e aquelas que vão experimentar a partir de janeiro do início do ano de 2021 observa-se que os custos de transmissão cresceram em média 32,58% ou seja o custo de transmissão em 2019 era x e em 2020 ele cresceu no segundo semestre x mais 32% o que isso representa na tarifa do consumidor B1 residencial em média 2,55% quando fazemos uma análise prospectiva ou seja olhamos para as contratações futuras nos ciclos 21 e 22 e 26 e 27 ou seja nos próximos ciclos seis ciclos anuais haverá um incremento médio anual da ordem de 1,5 bilhões ao ano ou seja o crescimento dos custos fixos com a rede de transmissão seguirá bastante superior aos índices inflacionários considerando o momento econômico econômico atual decorrente da pandemia da covid-19 e os seus impactos para os próximos anos é bastante provável que o crescimento do must montante do uso do sistema de transmissão não acompanhe o crescimento da rap contratada o que fará com que as tarifas de transmissão sigam pressionando o custo final aos consumidores e aqui senhores diretores em função da turste estabilizada para os geradores o crescimento da malha de transmissão será arcado principalmente pelo segmento de consumo ou seja os consumidores de energia elétrica do país não há dúvidas do grande sucesso e atratividade do modelo de contratação do serviço público de transmissão o modelo atual de contratação associado aos constantes aprimoramentos na regulação e fiscalização do serviço tem alcançado taxas elevadas de confiabilidade acima de 99% o que nos permite afirmar que o sistema de transmissão brasileiro é seguro confiável e particularmente para um país de dimensões continentais permite nos aproveitar as sinergias energéticas existentes entre as diversas regiões do país os leilões atraem capital abundante como for o último leilão relatado pelo diretor Efraim a competição é bastante agressiva como todos nós sabemos o que em grande medida favorece a contratação do serviço o mais eficiente possível no entanto mesmo com tudo isso combinado como demonstrado a tarifa média para os consumidores vem crescendo em termos reais em decorrência do crescente custo da tarifa do sistema de transmissão o quadro apresentado sugere bastante atenção aos órgãos de planejamento para avaliar constantemente as opções inclusive tecnológicas para o atendimento da expansão como também o uso otimizado da rede de transmissão até aqui contratada e construída quanto ao cronograma do leilão após aprovação do edital por essa diretoria e os seus anexos serão encaminhados ao tribunal de contas da união para o cumprimento de 90 dias de que trata o artigo 8º da instrução normativa 81 de 2018 posteriormente a manifestação do tribunal será publicado o aviso de convocação do edital considerando eventuais observações e recomendações feitas pelo tribunal e aprovação novamente agora pelo edital da diretoria da ANEL preservando-se o prazo de 30 dias antes da sessão pública do leilão alguns marcos importantes do leilão divulgação no site da ANEL do edital aprovado após contribuições da consulta pública e encaminhamento ao tribunal 11 de fevereiro de 2021 o workshop de esclarecimentos técnicos sobre o edital e seus anexos está previsto para maio em data ainda a ser ajustada e informada pela comissão especial de licitação a reunião pública da diretoria para aprovação do leilão do edital cajo haja alterações 25 de maio de 2021 publicação no diário oficial da união do aviso de convocação do edital e divulgação do comunicado relevante a que se refere o item 10.9.6 previsto para 27 de maio de 2021 a sessão pública do leilão a realizar-se no dia 30 de junho de 2021 e a assinatura dos contratos esperamos que todos sejam contratados no dia 30 de setembro de 2021 passo a leitura do dispositivo que diante do exposto do que consta do processo em referência voto por aprovar o edital do leilão 1 de 2021 incluindo o seu objeto as receitas anuais permitidas seus anexos técnicos correspondente aos cinco lotes dos empreendimentos de transmissão concessão pública prevista para 30 de junho de 2021 nos termos do aviso de licitação a ser publicado até 30 dias antes da data da realização do leilão visando contratar concessões para a prestação do serviço público de transmissão de energia elétrica nos estados do Acre Mato Grosso Rio de Janeiro Rondônia São Paulo e Tocantins encaminhar o edital do leilão 1 de 2021 e os seus anexos para apreciação do Tribunal de Contas da União nos termos da instrução normativa 81 de 18 e 3 autorizar os representantes das interessadas em participar do leilão a requerer o acesso barra visita até 17 de junho de 2021 as subestações nas quais as instalações de transmissão licitadas estão conectadas mediante prévio agendamento às respectivas concessionárias titulares desses empreendimentos senhores diretores este é o voto em discussão matéria senhores diretores doutor Sandoval quando quando ele cita Rondônia ele já olha para o nosso lado que ele sabe da alegria que é a gente observar que investimento na ordem de quase 500 milhões a ser permeado pelo estado de Rondônia e pelo estado do Acre e que naturalmente eu não falo só do estado do Acre no estado de Rondônia mas falo em si todos os estados do norte porque a gente sabe da necessidade de infraestrutura naquelas localidades e aqui eu louvo tanto a EPE como o Ministério de Minas e Energia pela sensibilidade de estar aí lançando mais esse circuito ali da ponta do Abunã até o estado do Acre mas eu senhoras diretores eu tenho uma reflexão ela ela se ela se alarga um pouco mais no tocante aos nossos leilões sobretudo quando o doutor Sandoval ele traz uma reflexão e a reflexão que ela é importante ser trazida a esse colegiado que a gente já falou em alguns momentos doutor Sandoval no seu item 22 ele traz o seguinte que as tarifas de B1 sofreram em média algo em torno de 2,55% de aumento no sistema nas tarifas em virtude do que está entrando de tarifa oriundo do sistema de transmissão e aquilo que a gente fala toda vez que a gente bate o martelo de investimentos em linhas de transmissão no país tem o primeiro lado muito bom que a gente está falando em investimento a gente está falando em infraestrutura para o nosso país e a gente sabe que o nosso país só vai alcançar aí a sua plenitude por meio de infraestrutura o país precisa ser dotado de infraestrutura precisa ser dotado dos modais necessários para a logística e transporte desse país e aqui a gente está falando de uma infraestrutura extremamente robusta para o setor elétrico brasileiro que em várias apresentações até mesmo internacionais quando a gente sobrepõe o sistema de transmissão brasileiro a gente está bem dizer sobrepondo sobre a Europa doutor Elvio chegando até ali a ocupar todo o espaço da Rússia então é um ponto bem interessante só que a gente tem esse reflexo sobretudo na tarifa e é onde cabe aqui a minha reflexão que a gente precisa remodelar e entender veja que no leilão de energia um dos critérios é escoamento a gente já deu uma aprimorada no tocante a não ter investimento por parte do consumidor na compra da energia daquilo que verdadeiramente não é e eu falo isso por que doutor Elvio porque quando a gente leiloou Santo Antônio quando a gente leiloou Belo Monte agora recentemente quando a gente leiloou a Barcarena Barcarena entra a 180 reais a gente fala para o consumidor que o leilão a energia daquela térmica entrou a 180 reais e não é verdade ela não chega a 180 reais para os consumidores de energia a energia de Giral a energia de Santo Antônio que custou 78 reais na época dos leilões não custou 78 reais porque as pessoas esqueceram de avisar para os consumidores que tem a linha de transmissão em valores muito equivalentes aos investidos nas usinas e aqui tem um trabalho feito de forma muito excepcional pelo doutor Bruno Goulart da SRG que tenta pegar o tabuleiro e enxergar a melhor forma de reposicionar isso e aí é aquela nossa conversa que nós tivemos será que não está na hora da gente incentivar as PCHs no centro de carga será que não existe vantagem se a gente fizer o cálculo será que a gente não estaria aí de certa forma por meio das assimetrias que é própria do setor elétrico caminhando pelo planejamento de forma equivocada será que não estaria na hora da gente refletir sobretudo com essa modelagem que tem a dona Maria e o senhor José pagando a conta lá na ponta veja que o Brasil fez um esforço descomunal para poder ter Belomonte Santo Antônio com blocos de transmissão que os brasileiros vão pagar pelos próximos sei lá 30 anos aí e aí agora recentemente a pedido do doutor Elvio nós recebemos Santo Antônio naquela sexta-feira nova oportunidade o doutor Sandoval também o doutor André estava em deslocamento nós recebemos Santo Antônio Santo Antônio sendo limitada a gerar uma energia que a priori agora ela se torna barata frente ao despacho térmico que nós temos ela está limitada a gerar doutor André porque um aumento da cota de Santo Antônio ela alaga uma área de preservação um Mapinguari é o nome da área lá de área o Parque Nacional do Mapinguari e a gente está falando de um modelo de alagamento próprio da região Amazônia para quem não conhece a região Amazônia a região Amazônia sobe 30 metros durante as cheias e desce alaga a floresta e desalaga agora por um lado a gente limita um patrimônio dos brasileiros a gerar energia com a questão de uma cota de um metro aproximadamente porque vai alagar o Parque Nacional Mapinguari mas por outro lado a gente tem térmicas a óleo despachando hoje em torno de 16 mil megas na base o que é o pior doutor Sandoval eu despachar térmica a óleo pesado ou eu alagar uma floresta durante um período e depois desalagar está dentro do ciclo natural está dentro do ciclo natural da própria região Amazônica o Rio Madeira sempre encheu e desceu agora você criou um controle de vazão com aquelas duas usinas agora eu vou mais um assunto que entrou a nível nacional também essa casa se manifestou Belomonte pela curva do Xingu o que que é pior a nível de meio ambiente é eu ter 16 mil megas despachando a base boa parte deles térmica a óleo pesado ou durante um período do ano em que o Brasil precisa de energia e uma energia barata e aí volta a frase doutor Sandoval que gosta das frases energia abundante energia barata mas sobretudo renovável renovável e preferencialmente barata pois é agora a gente tem o brasileiro contratou Belomonte está pagando mas eu tenho uma limitação por uma questão ambiental que eu não sou especialista na área ambiental aqui eu só lanço a reflexão agora será que os ambientalistas será que os nossos órgãos ambientais é por isso que a gente às vezes tem que dar toda razão ao governo quando critica o modelo ambiental brasileiro porque nós o setor elétrico estamos vendo um modelo que pelo nível de racionalidade não se justifica eu tiro vazão de Belomonte eu tiro vazão de Santo Antônio que são hidrelétricas estruturantes nesse país que devido a elas nós ainda temos a capacidade de ter uma energia relativamente mais em conta não está num patamar tão alto como já poderia estar e aí ao mesmo tempo a gente está limitando mas por outro lado eu estou com térmica a óleo pesado despachando e o pior encarecendo a conta dos brasileiros e encarecendo e não é pouco aí de novo encarecendo a tarifa atual e a futura atual e a futura e recentemente eu vi um artigo agora que diz o seguinte é porque os brasileiros não sabem como é cobrado mas tem quase 5 bilhões para entrar aí na conta dos consumidores será que não está na hora da gente sentar com todos os órgãos e refletir sobre esse modelo porque aquele coitado que está lá na ponta o seu José e a dona Maria que pagam a conta eles não conhecem e somos nós os responsáveis por isso somos nós somos o formulador da política pública é o governo é o ONS a EPE é o IBAMA é o Ministério do Meio Ambiente nós precisamos ter uma articulação de tal forma que a gente apresente a gente por outro lado tem geração distribuída crescendo vertiginosamente no país podendo ser observada de forma positiva porque também gera no centro de carga mas não a tendência é tolher essas questões a tendência é tentar avançar mais com infraestrutura que talvez não seja mais necessário não estou aqui entrando no mérito porque quando a gente fala do Acre a gente está tirando o Acre do modelo de isolamento Cruzeiro do Sul é tudo a base de óleo pesado então senhores diretores quando a gente observa e eu trago essa reflexão aqui perante o doutor Sandoval traz aqui uma reflexão que é importantíssima esse colegiado precisa se debruçar essa casa precisa se debruçar ano passado eu até chamei cheguei a chamar o doutor Goulart na minha sala porque ele fez um trabalho para fora esse school justamente analisando como que nós poderíamos redimensionar a geração no país sobretudo pegando os aproveitamentos próximos do centro de carga para evitarmos de termos tanto bloco de transmissão e esses blocos de transmissão vejam devido a lógica do sistema a gente ainda tem quatro modelos de preço no país é um negócio bem interessante que de certa forma está criando alguma vantagem em algum momento para alguém e que essa casa ela tem a obrigação de enxergar isso e visualizar isso então senhores diretores eu trago aqui essa reflexão de nós termos e aqui ao mesmo tempo que hoje logo cedo eu louvei as nossas áreas técnicas sobretudo nessa questão de leilão de tentar aprimorar agora nós temos que dar um passo a mais nós temos que ter coragem para dar um passo a mais que é qual passo não é de inovar não é simplesmente ver os recursos que eu tenho na mesa para eu aproveitar eles da melhor forma eu estou aqui com o Goiás que tem uma quantidade de CGHs e PCHs enormes tudo licenciada tudo pronta para entrar nós temos o Paraná nós temos Minas Gerais esse país era para estar um canteiro de obras mas não a gente está com térmicas a óleo pesado despachando será que a gente não está errando no modelo de planejamento o Efraim é advogado o Efraim só está lançando uma reflexão o Efraim não é nem engenheiro para poder se debruçar nisso e refletir com um pouco mais de propriedade mas até para um advogado doutor Sandoval é estranho olhar tudo isso até para um advogado é esquisito enxergar essa modelagem e o pior é não enxergar nenhum movimento tentando parar isso então faço essas reflexões senhores diretores sobretudo para essa questão de que a gente vai avançar com a infraestrutura no país mas ela tem um custo e ela precisa ser repensada e em outro ponto a questão dos nossos leilões ontem mesmo a gente chegou a discutir a questão da compra da energia de a gente enxergar como a gente adequa e melhor aloca esses empreendimentos de geração no país então só isso doutor Sandoval parabenizar aqui sobretudo por estar contemplando o seu leilão aqui os estados do norte não doutor Efraim eu queria agradecer os comentários e hoje nós estamos aprovando dois leilões um de geração e o outro de transmissão temos se nós imaginássemos o setor de distribuição como uma única empresa e nós fôssemos agir racionalmente nós pensaríamos de um lado primeiro eu estou tendo uma crise na oferta ou seja o produto que a distribuidora vende ele está mais caro seja pelas questões ambientais como bem colocado pelo diretor Efraim seja por outras restrições quaisquer ou pela própria hidrologia que não está favorável ou seja aquele produto que eu vou vender e o distribuidora ele está mais caro fatalmente isso terá de ser repassado a quem compra na ponta se nós avaliarmos ainda no mesmo racional como se fosse uma única empresa eu estou tendo uma crise no custo o custo está elevando e estou tendo uma crise na receita a receita é exatamente os consumidores estarem consumindo essa energia elétrica ou seja eu sou obrigado a comprar mais energia sou obrigado a comprar mais rede não consigo vender isso para um mercado que cada vez é menor uma vez que ele concorre com a geração distribuída como o diretor Efraim falou e com o mercado livre ou seja racionalmente racionalmente a continuidade desse modelo ele não é sustentável a conta não fecha porque eu tenho por um lado crise o meu produto o fornecimento do meu produto está cada vez mais caro eu tenho dificuldade inclusive de achar esse produto na prateleira para revender porque não está chovendo por outro lado quem compra esse produto está cada vez está com seu poder de compra menor eu tenho uma concorrência maior com esse serviço e no fim ao fim e ao cabo eu tenho um excesso de oferta desse produto só que eu não posso me abrir mão dessa oferta ela está contratada e é firme ou seja os custos fixos estão cada vez maiores que a distribuidora é obrigada a comprar e esses custos ela não tem a contrapartida da receita há uma crise também na receita então este modelo esta conta ela literalmente ela não vai fechar e o que nós vamos ter na ponta doutor André é o aumento da tarifa então esse cenário doutor Efraim ele precisa ser visto e ele será visto com reformas que estão previstas mas tem que ser rápidas porque o consumidor não vai aguentar pagar a conta que virá daqui pra frente por isso doutor Sandoval que a gente precisa avançar na modernização do setor e estamos justamente num momento de transição porque essa conta deve ser paga pela carga independente se está no mercado regulado se está no mercado livre ou se está na geração distribuída hoje nós estamos vivenciando a transição e essa transição ela é um pouco traz um pouco de instabilidade justamente pelo que você aponta que hoje essa conta está sendo paga pelo mercado regulado que está sendo desidratado em função do avanço do mercado livre em função do avanço da GD ou seja a agência apoia o mercado livre tanto é que por ato por atuação desta agência a gente conseguiu programar toda a abertura do mercado em parceria com o Ministério de Minas e Energia por uma ação dessa agência lá em 2012 no ato de vanguarda criamos o ambiente da geração distribuída agora o que precisa ser feito assim deduzindo a sua fala é uma correta alocação de custos então é aí que reside o problema hoje nós não temos uma correta alocação de custos então ao você migrar para o ambiente de geração distribuída você deixa uma conta grande para quem está no regulado ao migrar para o mercado livre deixa-se uma conta grande para quem está no regulado até porque a expansão está sendo custeada esse leilão que estamos aqui que aprovamos que diga já foi da relatoria do diretor Efraim é uma conta que garante a expansão do setor é uma conta que garante a segurança energética do país e que ela está sendo paga pelo mercado regulado cada vez mais desidratado em função do avanço do mercado livre em função do avanço da GD então eu acho que as medidas de modernização estão aí o ministério o ministro Bento vem conduzindo o processo de modernização do setor o debate foi levado ao Senado sobre a relatoria do senador Marcos Rogério que agora quando da aprovação da 998 em função da retirada dos questionamentos do senador Jean-Paul Prats então isso aí foi seguiu para o debate na Câmara e agora vamos ter um momento e tenho certeza que essa agência vai ser chamada a participar desse debate na Câmara mas de fato é um senso comum que nós precisamos avançar que o modelo do jeito que está hoje em função de toda essa modernidade que está acontecendo ele é insustentável então a gente precisa de fato avançar e temos aqui alguns pontos em função até do aqui nós estamos num debate para aprovação de um edital do leilão mas o momento propiciou uma reflexão mais ampla sobre a sustentabilidade do setor eu acho que foi muito interessante vale aqui alguns comentários nesse sentido o então diretor reiv que depois foi secretário de planejamento no ministério de minas e energia tinha um estudo e você sandoval o assessor do diretor reiv você deve saber bem disso que ele gostava sempre de apresentar que era uma métrica da quantidade de geração por quilômetro de rede onde ele queria demonstrar que a rede no país estava crescendo demasiadamente onerando o consumidor e que o planejamento precisava de uma reflexão nesse sentido e é fato a gente precisa de uma reflexão nesse sentido e volta aquela discussão não seria mais razoável a gente ter geração no centro de carga talvez térmicas inflexíveis no centro de carga onde vai ajudar a recompor reservatório procurar explorar a riqueza de cada região nós temos aqui doutor Efraim citou Goiás com potencial hidráulico grande botar a PCH no centro de carga nós temos em São Paulo um trabalho que até conduzido pelo doutor Márcio Reia presidente da EMAI sobre a térmica de Piratininga que passa para a modernização vai ser convertida em gás e nós vamos ter uma oferta ali de praticamente 2 mil 3 mil megas no centro de carga em São Paulo e isso aí evitaria essa expansão do sistema de transmissão acho que é uma discussão que a gente sempre pontuou e que começa de fato a digamos assim extrapolar os muros dessa agência desse colegiado porque isso tem consequência tem consequência na tarifa na sessão passada desse colegiado de terça-feira passada nós exploramos bastante isso acho que foi no processo tarifário da concessionária da Paraíba na ocasião relatada pelo diretor Sandoval da Energiza Borborema onde a gente apontava que a transmissão estava contribuindo com quase 4% para o reajuste tarifário e isso porque especialmente nesse ciclo tarifário nós tivemos um acréscimo de 2.2 bilhões para remunerar novas instalações são novas linhas e novas subestações e 3.3 bilhões em função da queda das liminárias da portaria 120 para ressarcer aqueles ativos que foram considerados amortizados pelo MP do setor elétrico então só aí nós temos um custo de 5.5 bi que o consumidor vai ter que pagar esse ano e no momento que estamos tratando todos esses fatores de pressão tarifária e aqui até lançar aqui uma questão para a gente avaliar estamos buscando medidas para conter essa escalada tarifária tem na pauta hoje um processo importante nesse sentido que é a abertura da consulta pública do PIS COFINS que foi recolhido pelo ICMS que esse recurso pode vir a conter essa escalada tarifária e também acho que cada setor tem que ajudar um pouco as distribuidoras diferindo tarifa quando se extrapola e também por que não a gente cogitar o diferimento do pagamento desse 3.3 bi com o setor de transmissão alinhado a essa preocupação conjunta a gente preserva a questão do financeiro dos balanços do econômico do balanço das empresas mas alivia um pouco esse movimento tarifário e num momento em que a gente as nossas áreas técnicas já fazem estimativas e sinaliza que se nada for feito o reajuste em 2021 média Brasil está na casa dos 13% então a gente tem que buscar alternativas aí vem uma proposta dessa questão do diferimento da transmissão tem a consulta pública que está na pauta de hoje e uma série de outros fatores relevantes mas associado a isso doutor Efraín você citou também questões pontuais como a usina de Santo Antônio estamos todos acompanhando essa discussão que para atender uma questão ambiental e preservar uma reserva ali na região amazônica a reserva do Mapinguari então tem que se preservar a cota 74 corre o risco dessa usina ela ter que parar de gerar em função dessa condicionante justamente no momento em que nós temos a abundância de água naquela região e uma região e uma água barata uma geração barata então o setor ele tem alguns problemas estruturais que a gente precisa debater não mais eu diria debater o debate sempre teve todos conhecem a gente precisa agora ter a coragem de resolver e uma que se acena duas que se acenam nesse momento é a usina de Porto do Segipe nós temos uma usina a gás natural na região nordeste uma usina de grande porte que concorre em função de restrição de transmissão em função de restrição na transmissão ali da subestação de imperatriz para o sudeste ali na norte sul com a usina de Belo Monte ou seja ou gera uma ou gera a outra então são questões como essa que precisam ser endereçadas para a solução hoje mesmo fala do preço de cada uma que essa é a parte boa só me me permita concluir que hoje mesmo nós estamos num cenário de escassez hídrica nós estamos com um despacho autorizado pelo CMSE de 16.500 megas de térmica isso tem um custo para a sociedade nossas áreas técnicas levantaram esse custo em 2000 em 2000 em dezembro de 2020 foi algo em torno de 1.500 em janeiro de 21 foram 900 milhões de reais esse despacho fora da ordem de mérito e temos a questão dos reservatórios e nós temos uma situação específica hoje lá no Rio de Janeiro onde nós temos a usina da GNA a usina da GNA e ali fica um complexo a usina da GNA é uma usina nova é uma usina gás tem um custo baixíssimo mas lá também está a Norte Fluminense e a Termo Macaé as três usinas tinham o potencial de gerar 3.100 megawatts mas hoje por questões de restrição no fio nós estamos gerando apenas 2.000 megawatts ou seja nós estamos perdendo 1.000 megawatts geração térmica por questões de restrições no fio em que todos sabemos discutimos debatemos mas precisamos ter a coragem de enfrentar esse problema e encaminhar uma solução para isso então são questões pontuais que elas vão se acumulando que geram essa ineficiência e essa distorção eu vou pegar essa ponderação doutor André para fazer um comentário e vou associar ao que o doutor Sandoval colocou veja bem qualquer empresa qualquer um de nós que vamos abrir uma empresa se o doutor Elvio vai abrir uma empresa para construir para fabricar taco de sinuca o doutor Elvio vai ficar vai tentar ficar o mais próximo da matéria-prima vai tentar dizer onde que eu tenho a madeira adequada e ele vai fazer cálculo é melhor abrir a indústria lá no interior de Rondônia onde eu tenho o IP ou abrir em São Paulo sendo que eu posso escoar por Rondônia também para o Pacífico para que eu vou abrir lá em São Paulo aí eu vou ter que mandar um caminhão buscar a madeira para depois ainda fazer um transporte mais caro para alcançar o mercado internacional a lógica é a mesma veja bem doutor André olha o exemplo que a gente tem lá a gente tem ali no porto a sul essas três térmicas mesmo com preço barato quando a gente olha a óleo pesado elas não se comparam a preço de PCHs sobretudo também pelo atributo da fonte agora se eu estou precisando dessa energia no centro do Brasil por que que eu vou contratar barca arena lá na ponta ainda pagar todo um segmento de transmissão para poder chegar aqui então eu acho que a gente tem a modernização que é o passo que a gente já vem caminhando e a gente tem um passo anterior que é organizar a coisa é dizer o seguinte por que que eu vou contratar uma energia para ainda transportar se lá do lado eu posso ter a geração aí é que vem aquela questão doutor Elf que a gente discutiu o doutor Reiv também já discutiu os leilões regionais para que que eu estou vendo a expansão do mercado do Goiás para que que o Goiás a Enel vai contratar a energia lá da Fluminense para que que ela vai contratar a energia lá de Belomonte para que agora não mas a gente falou não porque o seguinte é porque lá em Belomonte geral e Santo Antônio a gente tem uma capacidade monstruosa de geração aí o Brasil paga o custo disso aí vem o primeiro crime usina fio d'água ok mas usina fio d'água agora vem não não pode alagar um pouco lá o Parque Nacional do Mapinguari porque tu tá cometendo um crime ambiental mas é o seguinte você pode despachar 16.500 megas com térmicas ao custo aí monstruoso então essas incongruências que a gente precisa refletir botar o nosso time para refletir e para dizer o seguinte não é melhor eu fazer um leilão regional aqui no Goiás contratando as fontes aqui ok tem que ser no Goiás porque eu tô precisando aqui na região não é melhor eu fazer um leilão dentro do ambiente do Paraná que precisa lá vem crescendo ao invés de eu ficar transportando a um custo que todos os brasileiros pagam aí fica aquela discussão se isso é justo se não é justo Minas Gerais que cresce a cada dia mais então esse é o ponto que a gente coloca e eu digo ok a gente fez todas essas reflexões aqui a gente precisa endereçar precisa montar um grupo dentro dessa casa que estude isso que nos apresente o impacto disso que nos apresentem caminhos que solucionem essas questões ou se não vai chegar no final vai dizer assim não, não tava tudo certo esse é o melhor mesmo mas o problema é que a gente não tem esse trabalho a gente precisa ter então são só essas minhas reflexões para benzar eu acho que esse debate ele é profícuo ontem o doutor Elvio a gente tava discutindo isso até sobre a questão de incentivas hidráulicas mas eu acho que a gente precisa com o tempo a gente vai avançar nessa discussão eu queria também fazer só uma breve observação pra me alinhar com praticamente tudo que foi dito aqui pelo diretor Sandoval pelo diretor Efraim pelo diretor André nós temos assim o Brasil ele tem uma característica que a natureza ela foi pródiga com o Brasil em termos de recursos recursos especialmente recursos para que possam ser possam ser aproveitados do ponto de vista energético e com concentrações assim bem definidas geograficamente no Brasil você tem lá um potencial hidráulico que tem uma grande concentração na região sudeste centro-oeste e está aí todas as grandes usinas que estão com uma concentração grande nessa região com um potencial hidráulico para pequenos aproveitamentos que estão mais espalhados no país questão de vento e sol o nordeste é pródigo em vento e sol não é por outra razão que a gente tenha grande concentração de eólicas e uma tendência às fotovoltaicas especialmente centralizadas na região nordeste questão da biomassa o centro-oeste que tem uma imensidão em termos de aproveitamento para a biomassa uma parte também no sudeste com bagaço de cana-de-açúcar a Amazônia com toda a riqueza de biomassa que nós temos a questão do gás especialmente de gás de pré-sal com uma concentração na região sudeste eu posso citar até o carvão até o carvão ele está concentrado lá na região sul mas tem uma tendência hoje e por isso me alinho ao que disse o diretor André da questão de nós termos a localização adequada para as termoelétricas que vão aproveitar certamente vão aproveitar o gás de pré-sal porque hoje o que acontece é que nós temos um grande bloco de geração eólica na região nordeste que precisa precisa de ter potência para que ela possa ser sustentada sustentável e elas são muito importantes mas nós precisamos de ter potência e nós estamos com a transferência da potência da região sudeste para a região nordeste por conta das eólicas e isso tem um impacto o impacto é linhas de transmissão então nós temos que transmitir a energia a potência que vai estar sendo gerada na região sudeste pode ser gerada na região sudeste para a região nordeste então é claro que isso é uma é uma competência importante do planejamento do setor elétrico que não é atribuição da ANEL mas gostei dessa dessa ideia dessa proposta que fez o diretor Efraim e que a ANEL possa constituir aí os grupos que possam estudar isso e contribuir com o poder concedente na questão do planejamento acho que isso aí é muito importante principalmente porque nós temos aqui na ANEL uma capacidade instalada extremamente importante nós temos aí nós temos isso aqui pode dizer que ela está ociosa não está ociosa aliás está trabalhando em sobretensão exatamente isso é algo extremamente relevante nós precisamos aproveitar isso e eu acho que podemos contribuir muito com o setor elétrico como já estamos fazendo mas podemos contribuir ainda mais eu só queria só para deixar bem consignado a analogia que fiz se nós imaginássemos que tivéssemos uma empresa única assim só sob o ponto de vista de simplificação do raciocínio essa empresa ela está com dificuldade na oferta de matéria-prima seja por restrições ambientais seja pela hidrologia desfavorável ou seja essa empresa a matéria que ela compra ela tem ela está com dificuldade seja para encontrar o produto ou quando encontra ele está muito caro o mercado ele está comprimido ou seja aquela matéria-prima que eu vendo claro fazendo aqui um pequeno disclaimer com relação a elasticidade que a eletricidade tem mas essa matéria que eu vendo o mercado está comprando cada vez menos podemos dizer assim há uma concorrência ou seja tem um outro produtor que também está oferecendo um produto e os consumidores agindo racionalmente estão buscando esses novos fornecedores e aqui mercado livre como o doutor André falou geração distribuída essa mesma empresa ela tem contratos com outros fornecedores que ela não pode renegociar ou seja ela tem que carregar os contratos e ao fim essa mesma empresa que está com excesso de oferta ela está com uma crise nos seus fornecedores ela está sendo obrigada a comprar mais produtos que não está conseguindo vender então vejam que esse encadeamento desse raciocínio não leva a um raciocínio racional acho que esse era o ponto que eu queria deixar bem consignado e essa foi a razão pela qual o doutor André senhores diretores eu me debrucei para fazer uma análise do impacto na tarifa esse raciocínio eu fiz desde de segunda de ontem para cá agradeço muito a minha assessoria que me ajudou nessa na elaboração desses dados mas seguramente temos aí um grande um grande trabalho a fazer uma grande contribuição a dar a sociedade brasileira eu queria fazer só para contribuir adicionalmente aqui fazer pegar a analogia que o que o que o diretor Efraim colocou eu vou fazer isso porque ele citou o meu nome inclusive se eu fosse instalar uma fábrica de tacos de 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 sinuca eu iria escolher onde tem a madeira para isso eu acho que sim eu faria isso mas eu também iria olhar aonde que tem os jogadores de sinuca de certa forma é isso que está acontecendo nós temos hoje nós estamos instalando usinas em locais que eventualmente não que estão longe do jogador que estão longe da carga então nós precisamos fazer com que isso seja um pouco diferente eu vou abrir uma empresa de frete doutor exatamente então você tem eu acho que tudo é uma relação eu volto a fazer referência aquilo que que foi dito pelo diretor nós sempre estamos na busca e esse é um papel talvez seja um grande desafio da agência que é a melhor alocação de custos e riscos então nós precisamos alocar de forma eficiente custos e riscos então é o é a relação de custo-benefício que nós temos hoje bom nós vamos construir usinas vamos regionalizar as as nossas a nossa geração precisamos ter a consciência de que isso ele pode estar perto da carga ou pode estar longe da carga e vai ter aí o custo-benefício do transporte da energia então eu acho que esse é o grande desafio e que nós temos que é fazer essa de forma eficiente otimizar essa alocação porque vai ser sempre importante para o consumidor sempre o grande beneficiário disso é o consumidor mas muito bom o debate promovido externar essa preocupação com tarifa mas voltando aqui o objeto da pauta que é o edital de leilão de transmissão então nós vamos ter conforme bem relatado pelo diretor Sandoval obras em seis estados da federação tem uma importante obra que por sinal é praticamente 50% do leilão que vai abranger o estrado do Acre e Rondônia com a linha de transmissão em 230 KV Abunã Rio Branco com 303 quilômetros tem a subestação de Tucumã e mais trechos também em 230 KV entre Tucumã e Abunã então são obras importantes para a segurança energética naquela região sobretudo no estado do Acre que tem sistema de atendimento radial então são essas linhas que vão permitir o Acre sair do sistema radial e agregar valor uma solução estrutural para o atendimento a carga na capital em Rio Branco então o investimento total é na casa de 1.3 bi e o leilão vai ser realizado numa quarta-feira sessão pública no dia 30 de junho lá na nossa com a nossa parceria que temos com a B3 em São Paulo uma parceria extremamente exitosa bom é isso então em votação a matéria eu acompanho o voto do relator também voto com o relator também acompanho o relator também voto com o relator e proclam que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu aprovar o edital do leilão número 1 incluindo o objeto as receitas anuais permitidas os anexos técnicos correspondente a 5 lotes de empreendimentos de transmissão de energia elétrica com sessão pública em 30 de junho de 21 na sede da B3 nos termos do aviso de licitação a ser publicado até 30 dias antes da data de realização do leilão visando contratar concessões para prestação de serviço público de transmissão de energia elétrica nos seguintes estados Acre, Mato Grosso Rio de Janeiro Rondônia São Paulo e Tocantins então são 6 estados da federação decidimos também encaminhar o edital do leilão número 1 2021 e seus anexos para apreciação do TCU nos termos da instituição normativa daquele tribunal 81-2018 e autorizar os representantes das interessadas em participar do leilão a requerer acesso visita até 17 de junho de 21 às subestações nas quais as instalações de transmissão listadas serão conectadas mediante prévio agendamento com as respectivas concessionárias titulares dos empreendimentos próximo item haverá uma pequena inversão na ordem da pauta de forma que o próximo item será o 6 processo 48500 00-3161-2018-88 recurso administrativo interposto pela Enel Green Power 2 Riachos Eólico S.A. faixa de despacho número 909-2019 emitido pela superintendência de regulação de serviços de geração SRG que interferiu o requerimento formulado pela recorrente para ressarcimento financeiro e encargos de serviço do sistema OSS referente aos custos de despenso incorridos pela implantação de sistema especial de proteção CEP diretor relator por Sandoval de Eroge Feitosa Neto e a pedido de sustentação oral Obrigado, doutor Daniel Em 30 de maio de 2018 por meio da carta 260 posteriormente complementada pela carta 285 de 15 de junho de 2018 a Enel Green Power 2 Riachos solicitou ressarcimento dos custos e despêndios incorridos para implantação do sistema especial de proteção CEP necessário à entrada em operação da eólica 2 Riachos Esse CEP tem um valor aproximadamente em valores e bases históricos de 4 milhões 619 mil reais fundamentado no parecer de acesso emitido pelo operador nacional do sistema elétrico Em 20 de novembro de 2018 por meio da nota técnica 130 a SRG Superintendência de Regulação dos Serviços de Geração analisou o pleito concluindo pela sua improcedência A nota técnica foi encaminhada interessada para manifestação no prazo de 15 dias corridos Em 7 de dezembro de 2018 por meio da carta 534 a Enel Green Power 2 Riachos apresentou a sua manifestação Em 26 de março de 2019 por meio da nota técnica 26 a SRG avaliou os novos elementos trazidos pela requerente e decidiu o superintendente daquela unidade organizacional a emitir o despacho 909 em 27 de março de 2019 negando o provimento ao requerimento da Enel Green Power 2 Riachos Em 10 de abril de 2019 por meio da carta 160 a Enel Green Power 2 Riachos interpôs recurso administrativo em face da decisão exarada no despacho 909 em 24 de junho de 2019 na sessão pública ordinária de sorteio número 24 em razão da SRG não ter reconhecido reconsiderado a decisão constante no despacho ora atacado o processo foi sorteado ao diretor Rodrigo Limpe em 4 de outubro de 2019 por meio do memorando por meio do memorando me perdi aqui desculpe isso perfeito obrigado em 30 de setembro de 2020 por meio da carta 329 a Enel Green Power rebateu os argumentos trazidos na nota técnica da SRG reforçando o pleito de ressarcimento pela instalação do sistema especial de proteção em 23 de outubro de 2020 o processo foi incluído e posteriormente retirado da pauta da 40ª reunião pública ordinária da diretoria em 28 de janeiro de 2021 foi realizado reunião com a recorrente a fim de discutir o ressarcimento pela instalação do sistema especial de proteção este é o relatório senhores diretores o vídeo de sustentação oral será apresentado pela senhora Jerusa de Souza Cortes Magalhães representante da Enel Green Power do ICR de OLQSA bom dia a todos cumprimento esse colegiado na pessoa do relator deste processo administrativo diretor Sandoval cumprimento também ao procurador geral ao senhor secretário a todas e todos que nos assistem neste momento este processo trata de pedido de ressarcimento de custos da instalação do sistema especial de proteção pelo empreendedor responsável pela usina eólica dois riachos trata-se de um pedido que foi formulado inicialmente em 2018 negado pela área técnica em 2019 o que nos conduz ao recurso administrativo pautado para deliberação por este colegiado no dia de hoje em resumo as razões apresentadas para a negativa do pedido formulado são a falta de autorização prévia do regulador e a ausência de demonstração do interesse sistêmico a questão da autorização prévia que é prevista na resolução normativa 697 de 2015 o que se observa é que a jurisprudência dessa casa indica que não há impedimento em se reconhecer o custo após a implantação desde que fique comprovada atestada a natureza sistêmica do serviço prestado já em relação à demonstração da necessidade sistêmica questionou-se o fato de que a instalação desse CEP teria beneficiado apenas a antecipação da operação comercial eólica dos riachos que depois inclusive veio a descontratar a energia que estava comprometida no mercado regulado porém se nós resgatarmos a cronologia do caso nós vamos identificar um descasamento de origem no planejamento da geração e da transmissão de tal modo que o CEP ele seria necessário independentemente da antecipação da eólica dos riachos mais do que isso independentemente da própria existência da eólica dos riachos este aspecto aliado também à função sistêmica que o CEP adresceu mesmo após a entrada em operação da solução da transmissão demonstra que o pleito é devido pois bem com relação à questão da autorização prévia como dito anteriormente nós identificamos que em 2020 foram apreciados dois casos em que o pleito foi formulado após a instalação do equipamento e mesmo assim foi deferido o ressarcimento dos valores incorridos é o caso da usina hidrelétrica Telespires deliberada conforme o despacho 1135 e o caso da usina hidrelétrica Santo Antônio deliberada conforme a resolução autorizativa 8.582 de tal modo que fica constatado assim que a existência ou não da autorização prévia por si só não é um óbice ao deferimento do pleito o que é relevante é demonstrar a finalidade o emprego sistêmico do equipamento sobre a questão do interesse sistêmico nós apresentamos nos autos cartas do INS que comprovam que o CETA em questão não serviu exclusivamente aos interesses da eólica dos riachos primeiro porque ele permitiu o escoamento da energia de outros empreendimentos que também comercializaram em leilões estão conectados naquela região e segundo porque mesmo depois da entrada em operação comercial da instalação de transmissão o CEP continuou em operação a pedido do INS para entendermos melhor esse cenário nós resgatamos aqui a origem desse problema em 2012 quando ocorreu o leilão a menos 5 de 2012 no qual participou a eólica dos riachos esse problema de restrição não existia indicou-se que a usina estaria conectada da subestação Morro do Chapéu 2 e o início de entrega do contrato regulado ocorreria a partir de janeiro de 2017 todavia em 2013 quando foi realizado o leilão de energia de reserva adotou-se para o cálculo da margem de escoamento o cenário de usinas que entrariam nos próximos anos desconsiderando usinas que tinham comercializado em leilões anteriores fruto disso em 2014 o ONS emitiu uma orientação de que seria preciso uma solução estrutural para o problema da transmissão e nesse sentido essa solução ela foi licitada em maio de 2014 mas com previsão de entrada em operação apenas em setembro de 2017 ou seja isso não atenderia nem os empreendimentos que comercializaram que entrariam em operação em 2016 tampouco aqueles que entrariam em operação em janeiro de 2017 então a primeira conclusão que nós temos é que independentemente da existência da eólica dos riachos ou até mesmo de sua antecipação o problema da restrição ele já existiria seguindo nessa linha do tempo em 2016 o CEP então estava implantado em operação e viabilizou de fato o início da operação comercial do empreendimento a partir de janeiro de 2017 este empreendimento ele atenderia o mercado regulado porém fruto da realização de um mecanismo de descontratação essa energia foi descontratada ainda assim vários empreendimentos também conectados no mesmo ponto que ainda mantinha seus contratos regulados foram beneficiados podendo escoar a sua energia para além disso com a entrada em operação das linhas de transmissão em setembro de 2017 o equipamento poderia ser desligado todavia o ANS solicitou que o mesmo permanecesse em operação até fevereiro de 2018 e disponível para eventual necessidade do operador até 2019 veja que as manifestações do ANS ratificam os pontos antes colocados em junho de 2017 ele reconhece que o CEP seria necessário mesmo considerando as datas de entrada em operação daquelas usinas do leilão a partir de janeiro de 2016 e que isso ficaria então agravado com a entrada em operação de dois riachos a partir de janeiro de 2017 ou seja fica claro que independente da antecipação ou da comercialização alocação de energia em mercado livre o atendimento dos compromissos mesmo dos outros agentes dos outros leilões dependia sim da existência desse CEP depois em janeiro de 2018 o ANS aponta que mesmo entrando na solução de transmissão o equipamento precisaria ficar disponível e confirmou isso mais uma vez em julho de 2019 quando ele atestou que o equipamento foi desligado em fevereiro de 2018 mas permaneceu ainda à disposição do ANS até abril de 2019 para além do afastamento da exigência de autorização prévia como citamos anteriormente nos precedentes da usina hidrelétrica Telespires e da usina hidrelétrica Santo Antônio observa-se que neste último caso houve o ressarcimento do custo do equipamento que foi instalado também para viabilizar a antecipação da operação do empreendimento ainda assim reconheceu-se que o ressarcimento era devido não prevaleceu aqui a visão de que o agente teria se beneficiado de venda em mercado livre ou deveria ter alocado o custo nesse preço o voto claramente ele enfrenta a questão quando destaca que apesar da função original do equipamento ter sido antecipação ficou demonstrado nos autos que ele exerceu a função sistêmica trazendo todo esse parâmetro essa referência para o nosso caso nós observamos também aqui que o CEP instalado ele não beneficiou apenas a eólica dos riachos porque ele viabilizou o despacho de outros projetos conectados na região e contribuiu para a operação do NS como nós demonstramos anteriormente nas cartas que foram juntadas no processo diante de tudo que foi colocado até aqui nós temos os seguintes pontos o direito ao ressarcimento é assegurado na legislação vigente especificamente na lei 10.848 na resolução normativa 697 e vincula-se a demonstração de que o equipamento serviu para os fins sistêmicos não há na legislação e nem na regulação qualquer premissa ou parâmetro que vincule o atendimento do pleito ao ambiente em que a energia é comercializada o critério que vem sendo utilizado e vem sendo aplicado na prática é a demonstração da finalidade sistêmica para além disso no presente caso nós observamos que o CEP não atendeu apenas aos interesses da eólica dos riachos como nós colocamos anteriormente esse equipamento ele serviu para outros empreendedores serviu para outras usinas inclusive usinas comprometidas com o ambiente regulado e serviu também para o operador nacional do sistema que manteve a operação do equipamento mesmo quando a solução de transmissão entrou em operação comercial a partir daí tendo em vista tudo isso o nosso pedido é que seja revista a decisão anterior deferindo-se o ressarcimento integral dos valores incorridos desde o início da operação do CEP até seu desligamento ou seja no período de agosto de 16 a fevereiro de 18 ou subsidiariamente entendendo-se que não deveria ser considerado o período que antecede a operação dos empreendimentos nos leilões regulados então que seja ao menos deferido o ressarcimento parcial a partir do momento em que deveria estar em operação em funcionamento as instalações de transmissão do sistema interligado ou seja a partir de janeiro de 17 até o desligamento do equipamento em fevereiro de 2018 muito obrigada agradecemos a representante da empresa Jerusa pela sustentação oral que acabou de promover e passa a palavra à procuradoria Bom, senhores diretores a procuradoria não foi instada a se manifestar nesse processo mas pela discussão que a gente vê tanto do relatório quanto da sustentação oral a gente constata que o que está sendo controvertido aqui é a natureza de interesse sistêmico desse sistema especial de proteção e é uma questão eminentemente técnica definir se isso é ou não se essa instalação é ou não de interesse sistêmico sendo assim a procuradoria opina pela presunção de legitimidade do ato que ia ser praticado pela diretoria Obrigado doutor Eduardo Ramalho também gostaria de agradecer a doutora Jerusa representante da Enel Green Power pela sua sustentação oral que certamente enriquece o debate que faremos a partir de agora e permitam senhores diretores antes da leitura do voto fazer terceiro alguns comentários a respeito da sustentação oral apresentada pela doutora Jerusa tanto o parecer de acesso do ANS quanto a carta 359 do ANS esclarecem que a eventual implantação do CEP deveria ocorrer somente na hipótese de antecipação da entrada da operação comercial da Enel Green Power 2 Riachos e que a instalação do CEP seria necessária até a entrada de operação da solução estrutural apresentada nos citados pareceres de acesso que seria a implantação a ANEL ao avaliar o pedido negou a antecipação do cronograma e isso é importante os diretores entenderem que o parecer do acesso dizia claramente que em sendo antecipado seria necessário o CEP a ANEL porém negou a antecipação e que ao negar o pedido e mantendo portanto os marcos do cronograma original da implantação da usina que previu o início da operação comercial no dia 1º de janeiro de 2017 no voto condutor da decisão ficou consignado abre aspas a possibilidade de haver restrição de geração da eólica 2 Riachos em condições de contingência no sistema de transmissão fecha aspas um outro ponto que é muito relevante é que esse CCAR apenas lembrando que no primeiro momento a empresa iria se conectar para comercializar no mercado livre no segundo momento ela teria os seus CCAR e essa modalidade de CCAR como todos nós sabemos à época era aquela modalidade que isentava o risco do gerador ou seja caso houvesse problema na transmissão os CCAR eram ressarcidos na sua integralidade para o gerador tanto na ausência de transmissão como no próprio eventual atraso esse dado é muito relevante porque a requerente alega que quando da emissão do parecer de acesso a previsão da disponibilização da solução estrutural de transmissão era setembro de 2017 e portanto posterior ao início da obrigação comercial da usina que era janeiro de 2017 em outras palavras senhores diretores havia proteção regulatória quanto as obrigações assumidas no ambiente de contratação regulada e ainda assim de forma legítima o agente optou pela antecipação da entrada de operação comercial a requerente ainda argumentou que havia o risco do consumidor ter que pagar pelo CCAR sem ter a geração correspondente por atraso do sistema estrutural de transmissão no entanto tal cenário não se verificou dado que a empresa optou por participar do mecanismo de compensação de sobras e déficits por meio do qual revogou todos os seus contratos de venda no ambiente regulado quanto aos precedentes eu trago a análise pormenorizada no voto que eu passarei a leitura a partir deste momento o processo trata do recurso administrativo interposto pela ENEL Green Power 2 em face do despacho 909 de 2019 emitido pela SRG que indeferiu requerimento formulado pela recorrente para ressarcimento financeiro via encargo de serviço do sistema dos custos e despêndios encorridos na implantação de tal CEP ao avaliar os autos do processo em caminho decisão no sentido de conhecer do recurso administrativo interposto pela ENEL Green Power 2 Riachos SA em face do despacho 909 de 2019 emitido pela SRG para no mérito negar-lhe provimento quanto à admissibilidade ressalto que o presente recurso ele é tempestido tempestivo portanto atende os critérios previstos na resolução normativa 273 de 2007 desta agência quanto à análise de mérito em seu recurso a ENEL Green Power 2 Riachos apresentou considerações acerca da sua interpretação quanto ao provimento do ressarcimento da instalação do presente sistema especial de proteção julgando precedentes julgados pela ANEL e portanto discordou da decisão recorrida nas subseções seguintes do voto analiso cada um dos argumentos pormenorizadamente da recorrente quanto à necessidade sistêmica do CEP A recorrente alega que a instalação do CEP se destinou a preservar os sistemas elétricos e a operação e estabilidade do sistema interligado nacional de modo que deve ser sim ressarcido independentemente da destinação comercial da energia gerada se para o mercado livre ou cativo afirmou ainda que estudos do ANS comprovariam a necessidade e a importância sistêmica do CEP que não foi implantado para atendimento exclusivo à eólica dos riachos tampouco estava previsto no desenvolvimento do plano de negócios do projeto e que o referido equipamento teria atendido outros três complexos permitindo o escoamento de aproximadamente 286 megawatts de outros agentes setoriais além dos 30 megawatts da eólica dos riachos por fim alegou que o CEP implantado pela eólica dos riachos não foi necessário apenas pelo fato da antecipação da operação comercial desta central eólica mas sim por necessidades sistêmicas devido ao descasamento do planejamento entre leilões de geração e transmissão com relação aos argumentos trazidos pela recorrente vale esclarecer que a referida empresa participou e logrou êxito na comercialização de energia no leilão A-5 de 2012 tendo a empresa se comprometido a comercializar energia eólica proveniente da eólica dos riachos no ambiente regulado com início de vigência em 1º de janeiro de 2017 data igualmente prevista para início da operação comercial da usina em seu cronograma de implantação entretanto a eólica dos riachos decidiu pela antecipação do início da operação comercial da eólica dos riachos que ocorreu efetivamente em 14 de novembro de 2015 aqui senhores diretores apenas para constar as obrigações comerciais eram em 1º de janeiro de 2017 a empresa pediu antecipação a ANEL negou antecipação no entanto a empresa viabilizou a sua antecipação para comercialização no ambiente livre em 14 de novembro de 2015 ou seja nós temos aproximadamente um ano e dois meses de antecipação tanto o antecipação essa que somente poderia ocorrer sob o ponto de vista técnico se o CEP fosse instalado conforme parecer de acesso emitido pelo operador nacional do sistema elétrico na carta 359 do ANS foi esclarecido que a eventual implantação do CEP deveria ocorrer somente na hipótese de antecipação da entrada de operação comercial da eólica dos riachos e que a instalação do CEP seria necessária até a entrada em operação da solução estrutural apresentada nos citados pareceres de acesso que seria a implantação do setor de 500 KV da subestação Morro do Chapéu 2 de dois transformadores 500 230 KV e 900 MVA cada um além da linha de transmissão 500 KV Morro do Chapéu 2 Sapeaçu e um compensador estático na subestação Morro do Chapéu e também da construção da linha de transmissão 230 KV Irecê Morro do Chapéu neste ponto vale destacar que por meio da resolução autorizativa 4853 de 14 a ANEL decidiu conhecer e negar o pedido de antecipação do cronograma e manter portanto os marcos do cronograma original de implantação desta usina que previa o seu início de operação em 1º de janeiro de 2017 no voto condutor da decisão ficou consignada abre aspas a possibilidade de haver restrição de geração da eólica dos riachos em condições de contingência no sistema de transmissão fecha aspas adicionalmente cumpre lembrar que o CCAR por disponibilidade firmado pela interessada quando da comercialização do leilão a menos 5 de 12 isenta o vendedor da obrigação de entrega da energia elétrica contratada no caso de atraso da entrada em operação das instalações de transmissão necessárias ao escoamento da energia elétrica produzida pela eólica dos riachos esse dado senhores diretores ele é relevante porque a requerente alega que quando da emissão do parecer de acesso a previsão da disponibilização da solução estrutural de transmissão era setembro de 17 e portanto posterior ao início da obrigação comercial da usina janeiro de 17 em outras palavras havia proteção regulatória quanto as obrigações assumidas no ambiente de contratação regulada e ainda assim a empresa optou pela antecipação da entrada em operação comercial vejam aqui senhores diretores que o consumidor de energia elétrica ele pagou um seguro havia a proteção regulatória para caso ocorresse o atraso na transmissão aquela geração fosse paga agora o que se está propondo é que o consumidor pague novamente eventualmente um custo maior que a empresa lançou mão para viabilizar a sua comercialização em um outro ambiente que não um ambiente regulado nesse sentido mesmo tendo conhecimento de diversas condicionantes e riscos para antecipação quais sejam primeiro o parecer de acesso do INS que apontou a necessidade de instalação do CEP somente na hipótese de antecipação do cronograma dois da decisão contrária desta agência a antecipação do cronograma de implantação e três da neutralidade que o seu contrato de comercialização lhe assegurava caso houvesse atraso nas instalações de transmissão ainda assim o agente decidiu por sua conta e risco antecipar o cronograma de implantação da usina com o objetivo de comercializar a energia elétrica no ambiente de contratação livre e aqui senhores diretores não há nenhum juízo de valor deste relator quanto a iniciativa da empresa de antecipar o seu cronograma para comercializar energia no ambiente livre certamente ou fez uma análise de oportunidade e conveniência e foi vantajoso fazer tal antecipação o que este relator não concorda é que o consumidor tenha de pagar por essa infraestrutura que a empresa disponibilizou para viabilizar a sua iniciativa empresarial ressalto por oportuno que não vejo quaisquer óbvices para que as empresas busquem maximizar suas receitas por meio de estratégias empresariais e ou arranjos técnicos porém tais arranjos não devem ter efeitos redistributivos para outros agentes e até mesmo impor ônus aos consumidores regulados no entanto no caso concreto somente faria sentido tal ressarcimento na hipótese de ser imprescindível para o cumprimento das obrigações conforme o planejamento setorial que considera o cronograma de instalação da usina e das instalações de transmissão licitadas para seu atendimento entretanto essas condições não se encontram presentes os custos eventualmente dispendidos pela empresa para implantação do CEP deveriam ser cotejados frente aos benefícios auferidos pela antecipação em um ano e dois meses frente às suas obrigações contratuais para somente neste momento decidir ou não pela sua antecipação trata-se senhores diretores portanto de matéria a ser livremente precificada pelo agente inclusive com as demais partes que porventura se beneficiariam da instalação do CEP por fim a requerente ainda argumenta que havia o risco do consumidor ter de pagar pelo CCAR sem ter a geração correspondente por atraso no sistema estrutural de transmissão no entanto tal cenário sequer se verificou na prática dado que a empresa optou por participar do mecanismo de compensação de sobras e déficits por meio do qual revogou todos os seus contratos de venda no ambiente regulado e aqui senhores diretores não mais uma vez como eu falei a Paranel pouco importa a estratégia empresarial feita pelo agente para comercializar energia no ambiente livre agora a pergunta que faz que fazemos toda a energia descontratada no ambiente regulado ela foi descontratada e o que que essa usina fez durante esse período certamente alocou a sua energia no mercado livre talvez por um custo de oportunidade melhor não estamos aqui a discutir essa estratégia quanto a necessidade de autorização prévia a resolução normativa 697 de 15 define em seu artigo 11º que é responsabilidade do ONS identificar quais centrais geradoras tem responsabilidade pela prestação do CEP e manter registro atualizado sobre essas usinas no seu sítio eletrônico as centrais geradoras com desempenho satisfatório com relação às atuações do CEP conforme avaliação do ONS recebem anualmente a receita para manter o sistema especial de proteção com valor regulatório definido por essa agência o artigo 15 da mesma norma prevê a possibilidade da ANEL autorizar mediante solicitação prévia do agente de geração a implantação de reforço ou de equipamentos para prestação de serviços ancilares com ressarcimento aos custos encorridos nesses casos a solicitação de autorização deve conter estudo do ONS ressalto que não houve que demonstre a necessidade e a viabilidade técnica a comparação com a alternativa técnica e economicamente equivalente além da apresentação de um orçamento detalhado ambas as alternativas portanto demonstram a necessidade de uma avaliação prévia desta agência para autorizar a instalação do dispositivo caso o agente pretenda ser remunerado pelo serviço que presta ao sistema elétrico no caso concreto no entanto o sistema especial de proteção da eólica dos riachos já se encontrava pronto e operacional quando da solicitação feita a ANEL para ressarcimento dos seus custos a diretoria da ANEL conforme apregoado pela doutora Gerusa chegou a flexibilizar tal exigência de autorização prévia no entanto como se verá na sessão seguinte as condições para tal não estão presentes no presente caso precedentes e aqui eu destaco exatamente os precedentes trazidos na sustentação oral em sua manifestação a requerente cita o julgado da usina hidrelétrica Telespires que guardaria similaridade com o caso da eólica dos riachos nos seguintes termos primeiro a empresa não ter previsto os custos de implantação do CEP em seu plano de negócios quando da participação do leilão dois ao apontamento realizado pelo ONS quanto a necessidade do CEP e três da continuidade operacional deste CEP até a entrada das instalações de transmissão no entanto conforme bem destacado nas análises realizadas pela SRG esta comparação não é adequada diferentemente da usina hidrelétrica Telespires a eólica dois riachos utilizou a implantação do CEP para antecipar o início de sua operação comercial para que pudesse escoar fisicamente a energia elétrica produzida com vistas a sua comercialização no ambiente de comercialização livre podendo dessa forma fazer frente aos custos encorridos pela Enel Green Power no caso da usina hidrelétrica Telespires tais contornos não se encontravam presentes e se os diretores bem lembram o que nós tivemos em Telespires foi a usina ter ficado pronta e a transmissão não e aí o que ocorreu foi uma estratégia de guerra que foi feita pela transmissora à época me recordo que foi acompanhada pelo diretor Jurosa que acompanhava semanalmente uma adaptação no sistema de transmissão para permitir o escoamento dessa usina ou seja uma situação completamente intempestiva que surgiu ao longo do processo e que notadamente precisava sim do CEP não uma estratégia comercial que foi aqui como bem trazido pela recorrente outros dois interessantes precedentes foram trazidas pela SRG para suportar a presente decisão no primeiro deles que envolve a própria eólica dos riachos a diretoria da ANEL decidiu anuir com o ressarcimento requerido pela ENEL GreenPau SA dos custos associados a conexão provisória ao sistema de distribuição da COELBA em virtude do atraso da ICG Morro do Chapéu que foi utilizado para transmitir energia elétrica proveniente das centrais geradoras eólicas da Macena e dos riachos na proporção de sua utilização para atendimento aos contratos firmados no ACR destaco que o ressarcimento só foi autorizado e aí que eu queria deixar bem consignado foi autorizado previamente porque a instalação se mostrou imprescindível para o cumprimento das obrigações com o ambiente regulado nas datas contratadas o segundo precedente a diretoria da ANEL por meio da resolução autorizativa 8582 de 2020 autorizou o ressarcimento financeiro à empresa Santo Antônio Energia SA titulada UHE Santo Antônio pelos custos encorridos com o transformador provisório 525-230-KV de 465-MVA denominado TF-13 instalado na subestação coletora Porto Velho considerando o período em que o equipamento passou a desempenhar funções para o sistema interligado conforme avaliação específica do ONS O valor calculado para fins de ressarcimento desconsiderou o período destinado à antecipação do início da operação comercial da UHE Santo Antônio visto que o equipamento foi inicialmente utilizado exclusivamente para atendimento dos interesses comerciais do agente de geração O trafo 13 da UHE Santo Antônio permanece em operação comercial pois sua importância foi ratificada por ato do poder concedente por desempenhar funções sistêmicas para o SIM conforme avaliação do ONS diferentemente do CEP da Eólica dos Riachos que já foi desativado em 26 de abril de 2019 Então percebe-se aqui senhores diretores que o uso desse CEP foi circunstancial e conjuntural para atender os interesses empresariais e comerciais da Eólica dos Riachos Por derradeiro ressalto que todo o exposto e os exemplos trazidos corroboram a improcedência do pedido de ressarcimento dos custos incorridos pela Enel Green Power dos Riachos em função da decisão empresarial de livre iniciativa de implantação do CEP com vistas à antecipação do início da operação comercial da Eólica dos Riachos Diante do exposto e do que consta do processo 48.500.003161 de 2018 voto por conhecer o recurso administrativo interposto pela Enel Green Power dos Riachos Eólica S.A. em face do despacho 909 de 2019 emitido pela Superintendência de Regulação dos Serviços de Geração para, no mérito dos senhores diretores, negar-lhe provimento. Este é o voto. Em discussão? Eu fiquei com uma dúvida se o diretor ou relator me permite. Quando ela instalou o CEP, ela viabilizou que outros agentes, outros geradores se beneficiassem da implementação do CEP? Quando a empresa solicitou a antecipação junto ao Anel, o Anel negou, como eu já falei, e, no parecer de acesso que a empresa na realidade que ela pediu o acesso ao ONS, quando o ONS emitiu o parecer de acesso, o ONS destacou, abre aspas, o CEP somente é necessário caso a empresa antecipe as suas instalações. Essa instalação, essa instalação do CEP, como eu falei, ela vigorou de 14 de novembro de 15 até em 1º de novembro de 17, iniciaria as obrigações do contrato regulado. Entretanto, a subestação de Morro do Chapéu, ela permaneceu, ela não entrou na data comercial, ela entrou em setembro de 17. Então, durante este período, a empresa, a partir de 1º de janeiro de 17, ela teria cobertura regulatória para, caso a transmissão não ficasse pronta, ela descontratou os seus contratos no ambiente regulado e, certamente, e aí é uma inferência, porque a ANEL não se debruça sobre negociações no ambiente livre, mas a usina ficou funcionando, ou seja, de 14 de novembro de 15 até setembro de 17, que é quando iniciou a transmissão e, a partir daí, a empresa iniciou o seu contrato regular. É possível que outros agentes tenham feito uso desse CEP? Talvez sim, mas é importante lembrar que essa viabilidade, ela somente, essa possibilidade de antecipação, ela somente, a instalação do CEP somente se fez necessário, porque a empresa decidiu antecipar as suas instalações. A minha pergunta, diretor Sandoval, a razão da minha pergunta é exatamente pelo fato anterior, e aí o senhor lembra bem, porque o relator do processo era o diretor Veive, casualmente, que teve ali uma disputa, uma discussão, na verdade, não uma disputa, mas teve uma discussão em que essa mesma usina, por coincidência, dois riachos, ela entraria, ela antecipou, e também é a mesma situação, ela antecipou uma linha de transmissão, um sistema de transmissão, na realidade, de distribuição, perdão, para poder escoar a geração de dois riachos, e havia uma outra usina, que eu não vou lembrar o nome, da Macena, que era da mesma empresa, inclusive, e que, em um determinado momento, a Anel, ou o INS, não lembro bem, ele decidiu que, da Macena, essa segunda usina, que as duas eram no regulado, mas uma entrava antes da outra, então, ela decidiu que a prioridade seria da Macena, porque estava também no regulado, mas entraria antes da dois riachos, e a dois riachos antecipou, ou anteciparia, para o livre. Eu lembro que, na época, a Enel entrou num processo, não sei se um recurso, acredito que um recurso, que foi o relator, foi o doutor Reis, e, ao final, a diretoria da Anel deliberou de que, de fato, a Enel tinha razão, e ela teve, que ela foi ressarcida, inclusive, pelo sistema de distribuição que ela implantou para escoar a usina de dois riachos. Então, a minha pergunta está relacionada a isso, porque ou aqui era a mesma empresa com duas usinas. Aqui, a minha pergunta vai nessa linha. Será que, mesmo que ela tenha decidido por conta própria, vamos chamar assim, conta e risco, ela decidiu implantar o CEP para escoar a energia para o livre, ou comercializar a energia proveniente da dois riachos no livre. do ponto de vista sistêmico ou do ponto de vista do sistema, outros empreendimentos poderiam ter se valido desse fato de ter ali um sistema implantado por conta e risco da Enel para o escoamento dessas outras usinas. Aí, a minha reflexão vai no seguinte sentido. Se ela não tivesse optado por implantar o CEP, essas outras usinas, estou trabalhando com hipótese, elas poderiam, se existentes, elas poderiam não ter a possibilidade de escoar a energia para o livre ou para o regulado. Se for para o livre, é uma questão de contratos bilaterais, talvez menos, com menor importância em relação a esse argumento. mas, se fosse para o regulado, considerando que aqueles contratos eram contratos que previam ou asseguravam a receita mesmo para os empreendimentos, mesmo que os empreendimentos, a transmissão não estivesse pronta e aqueles empreendimentos estivessem aptos, que era a expressão que se usava, acho que não usa mais essa expressão, eles teriam direito à receita. Então, ela, no fim, acabou, se essa minha hipótese estiver correta, a implantação do CEP teria beneficiado o consumidor, porque eles não tiveram que pagar por uma receita de uma usina que, embora pronta, não estava entregando energia ou por um conjunto de usinas. Essa é a minha dúvida, porque, mesmo sendo uma opção dela de construir o CEP, ela pode ter beneficiado o sistema. Então, essa é a minha argumentação. Eu, assim, nós temos na regulação de monopólios naturais, nós temos uma falha de mercado, que é exatamente a assimetria de informações. Então, e aí é por isso que nós temos que fazer com muito cuidado as hipóteses, como o senhor fez e eu também. Estamos aqui fazendo algumas inferências. Mas, partindo do plano da inferência também, vejam que, há um pedido de ressarcimento, eventualmente aqui, seguindo o racional do doutor Elvio, as duas outras usinas que se beneficiaram do CEP, eventualmente, o regulador não tem conhecimento se, inclusive, algum ajuste financeiro foi feito entre as partes. Nós não sabemos como fazer. Razão pela qual a ANEL, ela tem alguns requisitos ou pré-requisitos para avaliar situações como essas. E um deles, que é o que nos assegura uma maior segurança, exatamente, em aprovar um custo ao consumidor, é uma solicitação prévia para a agência. E que, de fato, não ocorreu. Ele não ocorreu. os precedentes onde a ANEL se deparou com situações como essas, como o bem trazido, foram situações completamente intempestivas que surgiram ali na necessidade da operação do sistema. Neste caso, não. Premeditadamente, a empresa instalou um CEP para viabilizar a sua comercialização no ambiente livre, e não há nenhum problema em fazer isso. Quando chegou no momento de honrar o seu contrato, onde a regulação ordinária previa uma proteção regulatória, ou seja, o consumidor pagou por aquele seguro, aquele seguro estava precificado no valor da energia, a empresa optou não fazer uso desse seguro e continuou com a operação da sua instalação antecipada. Seguramente, se a obrigação no mercado regulado não se fez necessária porque ela descontratou, aquela instalação continuou conectada e negociando no ambiente livre, é o que se presume ou que se infere, porque a instalação não deve ter sido desligada. Obviamente, ou certamente, aqui no relato do voto no item 19, eu cito que outros três complexos permitiram o escoamento de 286 megawatts. Mas a pergunta que se faz é, primeiro, houve ou não houve nenhuma negociação prévia entre as partes? Por que o consumidor vai pagar novamente por algo que ele já pagou? E três, o que tornou o equipamento necessário foi uma decisão extra-regulação, ou seja, foi uma decisão que não foi amparada regulatoriamente sob a perspectiva de ambiente regulado. Um ambiente livre, sim, é uma decisão dela, o sistema comportou, o ANS avaliou e aprovou. Mas, uma outra pergunta que se faz, caso não houvesse antecipação, o CEP seria necessário? O consumidor deveria pagar por uma estratégia que foi empresarial da empresa, da Eólica? Então, eu entendo a preocupação, doutor Elvio, mas eu faço uma análise anterior, ou seja, primeiro, a antecipação foi uma decisão da empresa, eventualmente, uma ou duas empresas se conectaram aqui em uma situação que foi criada pela empresa, ou seja, ela criou-se um fato, consumou-se um fato e depois solicitou-se que a ANEL fizesse aqui o ressarcimento. não tenho como afirmar se houve um ajuste prévio entre, por exemplo, a empresa que instalou o CEP e esses dois complexos, porque eu agora também no plano da hipótese, me colocando no lugar da empresa, eu diria, olha, eu instalei o CEP, não vai ser mais necessário, no entanto, a empresa A e B se conectaram, eu procuraria empresas, as duas, e diria, eu tenho a possibilidade de desligar o CEP, vocês querem continuar que ele funcione, porque se eu desligar, vocês vão ter que ser desligadas, não sei se houve algum acordo entre essas empresas, e aí, essa é a razão pela qual eu entendo que não foi seguido os requisitos ou pré-requisitos regulatórios para o ressarcimento, razão pela qual eu estou acompanhando o encaminhamento da unidade organizacional. Bom, quero também fazer aqui uma observação, quero parabenizar o diretor Sandoval, que o voto dele foi muito bom quando destacou que esses casos que foram apresentados como precedentes, que eles não, eles são distintos, né, do que foi trazido pela Enel, aqui, e nesse caso específico do CEP, eu concordo com o diretor Sandoval que faz parte de uma decisão empresarial, e mesmo que eventualmente, aí é uma reflexão, esse CEP tenha beneficiado outros empreendimentos, caberia repassar esses custos que seriam de decisão empresarial, e ainda que legítimo para os consumidores, né, eu acho que o diretor Sandoval colocou um bom encaminhamento aí na questão. Algo mais, senhores diretores? Então, não havendo, vou submeter a matéria à votação. Então, em votação. eu concordei com basicamente todos os argumentos do diretor Sandoval, mas ainda restou uma dúvida para mim, para que eu possa votar de forma segura, e eu vou pedir vistas. Vão vistas do diretor Elvio. Sim, senhores diretores, eu proponho a gente fazer uma pausa para o almoço, e considerando que a gente pouco avançou aqui nas deliberações, e diante dos bons debates, profundos debates que tivemos pela manhã, retomar às 14h15. Então, vamos suspender a quarta reunião pública ordinária, e retomamos às 14h15. Bom almoço a todos. para o almoço a todos.